Música Porque eu sou louco por você E da rádio, dá nada de boa Eu gostosa, não canso de ouvir Eu me apaixonei quando te conheci No meu coração quem mora é a Tupi E da rádio, dá nada de boa Eu gostosa, não canso de ouvir Eu me apaixonei quando te conheci No meu coração quem mora é a Tupi No meu coração quem mora é a Tupi Antônio Carlos Tá falando com ele Olha o que tem de gente me abraçando, hein Olha o horário de Brasília, seis horas Acorda Brasil pra escutar o show do Antônio Carlos Vamos lá Acorda Brasil pra escutar O show do Antônio Carlos tá no ar Vamos lá cantar Acorda Brasil pra escutar Ei, ei, ei O show do Antônio Carlos tá no ar E o que que tem? Tem as fofocas da Juju Juju Olha a simpatia da fudica Olha a fudica Olha a fudica E aí tem o Miguel Marques, o Gilson Ricardo, a Carla de Luca, o Ricardo Campello arrebentando a boca do balão O show do Antônio Carlos tá no ar Todo mundo a cantar Acorda Brasil pra escutar O show do Antônio Carlos tá no ar Agora, falando no Brasil, diz aí Em qualquer mundo do Brasil A alegria não pode parar Antônio Carlos tá no ar É isso aí, bom dia, gente querida ligada na Tupi Eu sou o Antônio Carlos, desde pequenininho E faço uma promessa pra vocês Vamos apresentar um excelente programa de rádio Você vai se divertir, vai se entreter, vai ficar bem informado Fique ligado na Tupi até as oito horas da manhã Muitas atrações em nosso programa Padre Zezinho, interceda por nós Peça a Deus pra abençoar a família brasileira Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Tá todo mundo abençoado, né? Na Tupi, você fica bem informado Vamos movimentar a reportagem Entrando em contato com o Ciro Neves No Serviço Nacional de Meteorologia Alô, Ciro, bom dia! Alê, bom dia! Parabéns, Antônio Carlos! Obrigado, meu amigo Ciro! A previsão pra hoje, qual é, hein? Sol com algumas nuvens nesta sexta-feira Pancadas de chuva à tarde e também à noite Temperatura máxima prevista de trinta graus E a mínima de dezoito graus, Antônio Carlos Valeu, Ciro Neves, obrigado aí pelas informações Daqui a pouco aí o Gilson, o Ricardo aí Com um vasto noticiário esportivo Mas ele já chegou aí Bom dia, Gilson e o Ricardo Bom dia, Antônio Carlos, tudo bem? Obrigado pelas tortas O Gilson trouxe duas tortas, uma torta de quê? Uma torta de limão Uma de limão que você gosta e a outra de coco que você tinha pedido O que é que fabricou, hein? Foi o nosso Joaquim, lá da Majestosa Lá com a Sônia, lá na Ilha do Governador Gente boa, vascaínos É vizinho da Juju, não? É vizinho, né? Vizinho da Juju, né? Vizinho da minha casa também Aí já vou comer um pão de graça lá pra tua casa Que beleza, né? Agradeça a eles todos lá pelo carinho É o nosso programa, né? É Muito obrigado, né? Mas aí, ô Gilson, quais são as últimas esportivas? Já teremos a seleção brasileira jogando às sete da manhã lá na Austrália É verdade Brasil e Argentina Estaremos acompanhando aqui no seu programa Informando ao público E vamos ver Jogo amistoso, né, gente? É só amistoso Não tá valendo vaga pra Copa do Mundo O Brasil já está na Copa do Mundo E a Argentina tá no sufoco Ainda não conseguiu a classificação E de repente pode ficar fora, hein, Antônio Carlos? Argentina fora aí não pode, né? Já pensou? É fundamental a Argentina dentro, né? Opa! É isso aí Até pra gente ganhar deles, né? É, vamos ver se vai, né, maluco? É isso aí Se não for, já era Seis horas e cinco minutos Vamos rir, sorrir, gacalhar A piada da hora com o nosso Miguel Máquer Bom dia, Miguel Tudo bem com você? Bom dia, Antônio Carlos Parabéns, aniversariado Obrigado, meu querido Segura aniversário na família Tupi Só se falha outra coisa Felicidade, meu amigo Obrigado, Miguel Escuta A primeira piada do dia Quem é que mandou a piada pra gente, hein? Essa aqui é do Renan Dias da Penha Vila da Penha O Renan, então quanto é? O marido já estava desconfiado da mulher Toda hora ele ligava pra ela e falava assim Querida, onde é que você tá, meu amor? Ah, eu tô em casa, meu amor Ah, é? Com certeza, sim, com certeza Então liga o liquidificador aí Beleza, ele se convenceu No dia seguinte a mesma coisa Amor, onde é que você tá? Eu tô em casa Ah, então liga o liquidificador aí Um outro dia ele resolveu chegar mais cedo em casa E procurou pro filho E disse Filho, cadê a mamãe? Não sei, pai Mas ela levou o liquidificador não sei pra onde Muito boa a piada Boa, boa mesmo, né? Bota a música da Juju aí Bota aí Hoje eu dou um abraço na Juju Eu gosto do meu aniversário Aniversário dela Eu dou um abraço assim Aconchegante, né? Cheio de carinho Cheio de carinho Eu aproveito, aproveito Aproveito um pouquinho Tem que dar um pega, né? Que pega? Tu não tá pegando nada Pegar de abraçar, né? Parabéns, felicidade Obrigado, minha amiga Tudo direitinho aí Juju também é geminiana, né? Sou, sou Geminiana, mas é de maio, né? De maio, 30 de maio De maio, né? Somos dois sem personalidade Olha só E aí, Juju, o que você viu de ontem pra hoje De interessante pra contar pra gente, hein? Menino Ana Maria Braga Desencalhou Ela arruma namorado com uma facilidade Já reparou, Antônio Carlos? Ela gosta Você é a única que não consegue, né? Mas quem disse que eu não gosto? Eu sou seletivo Pelo amor de Deus Eu não gosto de qualquer coisa Seletivo é pra ônibus É na Avenida Brasil O ônibus vem pela seletiva Então o negócio é o seguinte O novo namorado de Ana Maria Braga Quem é? O nome dele é Rui Gregolim Olha, já tem nome, já tem tudo Já sabe tudo, né? Ele é publicitário É dono de uma pousada em Itacaré Entendeu? E 24 anos mais novo que a Ana Ela é chegada mais novo, né? Chegada mais novo É mais novo, tem mais disposição, né? Não fica cansado Mas aí é aquele negócio O homem mais novo dá muito trabalho Moleque, eu gosto de sexo Tem que pegar o cara mais novo Porque o cara chega e pá, 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 pá O moleque gosta de sexo tem que pegar a gente Ele também acredita, né? É grande, Jesus Brincadeira, Jesus Acorda, Jacaré Do amor de Deus Mas aí, Juju O que você viu de interessante de ontem pra hoje Pra contar pra gente? Então é isso aí, meu filho Ana Maria Braga namorando Que bom, e você nada Você encalhada, né? Tô, tô selecionando Você pudica, Zorionara E você secando Olha Bom, vamos lá, menina Manchete da primeira fofoca do dia Record TV Record Quer prejudicar Faustão Por quê, hein? Daqui a pouco eu te conto É claro O adversário tem que querer Não, mas é brabo Tem que querer prejudicar Não é prejudicar, né? É vencer, né? Não, mas quer prejudicar Eu também quero vencer os meus adversários, né? Mas não precisa prejudicar Não, prejudicar não É só vencer Isso Vencer depois da braça Da beijo e tal Mas... Comemora a vitória Comemora a vitória Ganhei você no Ibope Isso é bom Eu acho legal Mas é isso que você vai contar daqui a pouco? Daqui a pouco Daqui a pouco ela conta com detalhes O que que ela é Mas o que que ela é Nossa, o que é O que que ela é Mas a querida Carla Deluca Bom dia, Carla Deluca Bom dia, Antônio Carlos Bom dia, família Tupi Parabéns, Antônio Carlos Obrigado, minha amiga Muitas felicidades Que Deus continue te abençoando Te dando saúde e paciência Pra nos aturar Tá com um vestido bonito, hein? Quem que deu esse aí? Da Feirinha da Pavuna Quanto que você pagou esse aí, hein? Esse aí foi meu marido que comprou Vinte e cinco reais E teu marido também Só compra um negócio, né? Baratinho, né? Baratinho e bonito Bom, da Feirinha da Pavuna É bonito, é bonito É Não tem uma feirinha também Na Rio Petrópolis Que vocês compram? Tem, tem São os galpões, né? Na Rio Petrópolis É barato também Também é, também é E também tem a Cidade da Moda Ali na Dutra também Tudo baratinho A gente não pode ficar fazendo propaganda aqui, não Não, Cidade da Moda Você pode fazer propaganda A gente tem que chegar aqui E botar um dinhinho aí No caixa da Tupi, né? É uma mini cidade cheia de lojas Tudo baratinho também Então, a gente até fala aqui Vai falar, né? Descrever Mas tem que participar aqui, né? Botar dinheirinho na Tupi, né? Bom, menina, mas vamos lá Qual é a... Como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, né? Bom, o tempo tá bom Agora é vinte e quatro graus É, né? A movimentação nos transportes coletivos Metrô, trens, ônibus, barcas Tudo funcionando Por enquanto tudo funcionando Normalmente o metrô, lembrando aqui Que vai operar em esquema especial Durante três sábados consecutivos Amanhã, o dia dezessete Dia vinte e quatro Além do feriado de Corpus Christi Isso pra finalizar aí Serviço de instalação E testes do piloto automático Na linha quatro Nesses dias, Antônio Carlos É, as estações O metrô abrirá normalmente Aos sábados, às cinco horas E no feriado sete Porém, o fechamento das estações Cantagalo, General Zório Nossa Senhora da Paz Jardim é lá Anteiro de Quental São Corrado de Jardim É Anteiro, é Anteiro Anteiro, Anteiro de Quental E São Corrado de Jardim Oceânico Será antecipado Para as dez horas da noite Então o pessoal tem que ficar atento Aí, quatro sábados consecutivos Fechando mais cedo Essas estações E o feriado também De Corpus Christi O que você fez? Você tomou um susto Tá com o cabelo todo em pé Não tá com o cabelo em pé? Vê de moto Vê de moto Isso aqui foi um corte errado Parece uma calopsita Meu cabelo tava grande E não tinha vaga lá no salão E eu ia estrear com você Aqui na segunda-feira Aí eu meti a tesoura em casa Foi horrível Você mesmo cortou? Eu mesmo cortei Liguei pra uma amiga minha Pensei que ela tinha vindo de moto Sem capacete É motoqueira, né? Eu conheci a cara dela Ela é motoqueira? Moto ou ciclista Ainda sou, né? Só não tenho moto Mas aí tá piloto É isso aí Grande figura Valeu Tá aí o Ricardo Olha o Ricardo Campelo Tá aí com o depoimento Bom dia, né? O Ricardo Campelo Bom dia, Antônio Carlos Bom dia, família Tupi E parabéns pra você Obrigado Qual é o telefone da Rádio Tupi? 2126 21259650 E o telefone do Zap? 988018 Não, 98 Ih, caramba, esqueci 980 980 188880 980 188880 980 188880 Tem o Tupi Tem o Tupi Tupi Tem o Tupi Olha aí, são 6 horas e 11 minutos Até engasguei Ricardo, muita gente Muita gente ligando pra cá Nossos companheiros Os companheiros radialistas Principalmente Olha aí Quem tá aí pra te abraçar Nesse momento É o Pedro Augusto É o grande Pedro Augusto Aí o homem de Nossa Senhora Fala aí, Pedro Augusto Alô, Antônio Carlos Tô passando aqui pra te dar um abraço Meu querido E te desejar tudo de bom Porque você merece Obrigado E olha Eu espero em Deus Chegar nessa idade 80 anos Com este pique Com essa alegria Que você tem Tá bom? Muito obrigado Eu estou com 54 anos Não é, Mílio? Eu acho que Se Deus quiser Eu vou chegar lá E você não falou uma coisa fundamental A virilidade É uma coisa que tem que Você dá um beijinho Destaque, né? Destacar o trabalho bonito Que o garoto faz Ainda Gostei, gostei, gostei Palma, palma, palma Pro justo de casa Aí Brincadeiro O homem é bom Trabalho bonito Que o garoto faz Ainda Trabalho bonito Foram 18 lá na Globo Agora mais uns 180 aqui Não, brincadeira Brincadeira 18 tá bom Mas 18 aqui tá bom Tá falado? Felicidades Parabéns Mais sucesso pra você Que pra sucesso Sempre tem espaço Meu cara Um abração Feliz aniversário Antônio Carlos Obrigado Grande Barbosa Obrigado Meu querido Olha, eu quero que você Seja o repórter Amador do show Do Antônio Carlos Pra você contar tudo O que tá acontecendo Por aí Entre em contato Com a gente O telefone da Tupi É este E o telefone Do nosso Zap Zap É este Zap Zap Tupi 980 Dezoito Oito 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 Zap Zap Tupi Eita Tá aí E agora Pudica Nossa produtora Aldenora Santos Virgem pura Imaculada Bom dia Minha amiga Bom dia Antônio Carlos Bom dia Meu amigo Nesse dia Tão especial Parabéns Parabéns Muitos anos de vida Saúde 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 Meu Deus Quantos aninhos Fala aí Não só pra mim Fala pro público Da Tupi As mulheres Que estão ouvindo E que amam Este homem Maravilhoso Você fala Tá falando quanto Já é Exagerado Tá brincando Pelo amor de Deus A simpatia que você vai ensinar hoje Qual é Diga aí Antônio Carlos A simpatia de amanhã De hoje De hoje De amanhã Não O pessoal vai ficar Isso é que é ficar velho Entendeu? Isso é que é ficar velho Antônio Carlos Meu amigo Simpatia de hoje A simpatia de hoje De hoje Olha aí amiga É para fazer o seu homem Tomar a decisão De casar O meu homem não O homem É o homem das moças É isso E agora Zora Leonara Mora Astrologa do país Bom dia Zora Tudo bem com você Querida Tudo direitinho Tudo certinho Bom dia Antônio Carlos Bom dia Minha amiga Parabéns Obrigado Pois é Família Tupi Bom dia Bom dia Minha querida Zora Leonara Sexta-feira dia nove de junho Pensamento de hoje Qual é aí? A humanidade possui duas asas Uma A mulher A outra O homem Enquanto as duas asas Não forem encaradas Com a mesma dignidade A humanidade Não poderá voar É por aí É isso mesmo É isso aí Bom, tá aí Tá aí Tá aí o Ricardo Campello O ouvidor do programa Ele ouve no telefone E conta no microfone Na produção do show Do Antônio Carlos O próprio Ricardo Campello A Carla De Lucas Aplodica A ordenora Santos Botando ordem na zona E na sonoplastia O Mário Aguiar Que mora em Petrópolis Vizinho do Tito Santos Tá tentando quebrar os galhos Pra gente Alô Tito Santos Aquele abraço Atenção Brasil Vai começar o show Olha o Tazã passando aí Cipó das seis e quinze Vai Tazã Espera por mim Tazã Show do Antônio Carlos Líder absoluto em audiência Obrigado meu povo Aniversário do Antônio Carlos Parabéns Antônio Carlos Parabéns 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 pelo seu aniversário Obrigado, obrigado Parabéns Antônio Carlos A maior audiência do Brasil Obrigado meu povo Antônio Carlos Antônio Carlos Antônio Carlos Eu povo brasileiro Gosto de você Antônio Carlos Olha gente, durante todo o nosso programa Nós estaremos sorteando os cobiçadíssimos vários de compra Os cupons de mercadoria dos supermercados Guanabara Cada um no valor de duzentos reais Sorteio este feito Entre os clientes do Guanabara Ouvinte do show do Antônio Carlos Você fez compra no Guanabara Parabéns Escolheu o melhor supermercado E no caixa exigiu o cupom Preencheu o cupom Colocou na urna Tá ligado na Super Rádio Tupi Tá concorrendo Daqui a pouco tem sorteio E eu tô torcendo por você Boa sorte É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Eu também vou É pra lá que eu vou Rosas Amigas Sempre ao seu lado Oi, eu sou o Adriano Felício Hashtag Partiu Tupi Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Arroz Ouro Nobre 5 quilos 10,95 Leite em pó Aurora pela Canjuba 7,98 Condensado pela Canjuba TP 2,99 Carne seca P1 quilo 15,99 Calabresa Seara quilo 8,75 Filhazinho Seara, bandeja aquilo 7,99 Faça suas compras E concorra ao sorteio De mais de um milhão em prêmios Vai lá Você que anda insatisfeito com seu desempenho sexual e acha que não tem solução Venha conhecer a Master Medical Group A clínica número 1 em tratamentos de impotência sexual, falta de ereção e ejaculação rápida Com clínicas no Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre Ligue para a Master Medical Group 40 20 8811 e recupere seu prazer Agende uma consulta 40 20 8811 Responsável técnico Dr. Carlos Eduardo Santos CRMRJ 52517339 Dê flores a quem você ama E ninguém entende mais de flores que o Álvaro da Camélia A Camélia Flores Há 55 anos florindo o Rio de Janeiro Ligue 2224 9966 Pensou em flores? Pensou Camélia Flores 2224 9966 Quem dá flores? Cole sorriso Antônio Carlos Guaracampi é sabor de sobra pra todo mundo Você já conhece os refrescos em copo Que vai pro lanche das crianças, pras festas Olha, é muito bom se refrescar com um Guaracampi geladinho Aproveite e leve pra sua casa Você encontra nos principais supermercados Os concentrados nos sabores de açaí, groselha, mate E o delicioso Guaraná natural da Guaracampi É só misturar com água e fazer nove litros de refresco Guaracampi é natural Você vai gostar Paçoca, pipoca, milhozinho Melhor que comida de São João Só as ofertas do Mundial Bacalhau Porto Borrua, quilo 35,50 Azeite Borges Extra Virgem, 12,85 Bussarela, quilo 14,50 Leite Moça Lata, 3,95 Carreçoíno, quilo 7,75 Filha de Branco Sadia, 1,7,90 Camarão Cinza, 1,27,90 O Mundial da Rua do Riachuelo está de cara nova Venha conhecer Mundial, número 3 Antônio Carlos Antônio Carlos É o povo brasileiro Gosto de você Tupi Antônio Carlos Super Rádio Tupi Centro de Operações Rio O que é que está no centro de operações, hein, ô Carla Deluca? Giovana Muniz A Giovana Muniz Alô, Giovana, bom dia, minha amiga Como é que está o trânsito agora, hein, ó? Muito bom dia, Antônio Carlos Um feliz aniversário pra você, viu? Obrigado, querida, obrigado Obrigado No sentido centro A lentidão na altura de Duque de Caxias até o Parque das Missões E mais à frente retenções na altura do Galeão E também da cidade universitária até o Caju O centro de operações informa que devido a uma operação policial Que está em andamento agora ali na região do Rio Cumprido O ideal é que o motorista evite aquela área Principalmente as ruas do Bispo e Barão de Itapajipe Nas proximidades ali do Catumbi A gente vai seguir acompanhando o andamento da ação E informando caso haja alguma outra interdição nas ruas ali do entorno, Antônio Carlos Valeu, Giovana, obrigado aí pelas informações, minha amiga Na Tupi, você fica bem informado Todos os destaques do jornalismo com o Ciro Neves Quais são os destaques, meu amigo? Olá, Antônio Carlos Médica que negou socorro a bebê Estava no começo de plantão Sérgio Cabral diz não ter responsabilidade na crise do estado do Rio de Janeiro TSE deve concluir hoje julgamento da chapa Dilma Temer E duas notícias de momento Polícia Civil faz agora grande operação No Morro São Carlos do Estácio e Turano no Rio Cumprido E há pouco também bandidos, quatro bandidos fizeram arrastão No viaduto de Santíssimo na zona oeste do Rio Antônio Carlos Valeu, Ciro, obrigado aí pelas informações Antônio Carlos Antônio Carlos Ah, é Maria do Cordovio, é? Oi, Antônio Carlos Parabéns, meu querido Obrigado, obrigado, meu amor Quero desejar a você tudo de bom Que seu programa seja mais longo pra gente Tá bom, meu amor, muito obrigado Obrigado de coração a você, hein? Parabéns, um beijão pra todos vocês da Tupi, meu amor Agora já posso falar com a Eliana Pitch, mas já posso... Alô, Alô, Eliana, bom dia Lá caiu a ligação O que que aconteceu com minha amiga, hein? Sumiu? Sumiu, 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 sumiu Madureira Aí a Carla de Lucas E Carla, amanhã tem sorteio na Mega Sena, né, Carla? É, amanhã tem sorteio às oito da noite Pode jogar até às sete da noite de amanhã Nas lotéricas, né? E o prêmio é pouquinho Você não gosta não Três milhões Três milhões é bom Quebra um galho, pelo amor de Deus É, mas você não gosta de arriscar a sorte? Eu não gosto de arriscar a sorte, né? Porque eu quero botar a minha sorte aí Pra pegar uma Mega Sena da Virada Da Virada Que tem duzentos milhões Três milhões, trezentos milhões É isso aí Mas é amanhã, então, três milhões Pra quem gosta Pode apostar É isso aí Valeu, Carla de Lucas Bota a música da Juju aí Bota aí Foi tão bom Foi tão bom encontrar com você É, é Ficadinho um monte de caixa Que aquele homem tá segurando lá Que eu tô curioso pra saber O que que tem naquelas caixas lá, hein? Carla de Lucas É a Cida Pérola de Irajá Que trouxe salgadinho pra gente E a história dela é bonita Ela falou que uma vez, Antônio Carlos Olha como começou a história dela Fazendo salgadinhos, né? Como é que é o nome dela? Cida A Cida? Cida, Cida Cida Mestre A Cida tá ali, a Cida? É, Cida Cida, Cida Bonita você, hein, Cida? Sabe o que aconteceu com ela? E esse moço forte aí, teu marido? Maridão? Marido e segurança Marido e segurança Quando da mulher consegue marido? O marido é o José do Carmos O José do Carmos O Antônio Carlos Mas a Cida fala que ela passou Um momento muito difícil na vida dela Que ela não tinha nada pra comer em casa Aí se inscreveu no programa Ganhou um vale do Guanabara Ela comprou, fez as compras com o vale do Guanabara E começou a fazer salgadinho pra fora E hoje fabrica salgadinhos pra festas Hoje é uma empresária É Parabéns, né? Sabe o que? É gente que quer trabalhar O que tem de vagabundo aí, entendeu? Não gosta de vagabundo Vagabundo não tem direito a nada, né? Você tá... Não tem trabalho Arranja um negócio, entendeu? Não tem nada pra fazer Toma conta do filho dos outros, né? Entendeu? O vizinho tem que trabalhar Faz alguma coisa, né? É isso mesmo Agora eu só pediria a você, Antônio Carlos Que você encerrasse rápido o programa Porque ela trouxe uns bolinhos de feijoada Eu tô nem achando Que coisa Dizem que é maravilhoso Obrigado, Cida Obrigado Obrigado ao maridão E o maridão trouxe as caixas ali, ó Que beleza Obrigado, obrigado de coração a todos vocês, né? Que bom Seis horas, vinte e cinco minutos Tupi Notícias E as últimas da hora Rafael Souza Parabéns, Antônio Carlos Obrigado, Rafael Obrigado, querido Um acidente com uma viatura da Polícia Civil Deixa o trânsito lento no acesso Na pista lateral para a pista central Da Avenida Brasil Na altura do Canal do Cunha, em Manguinhos Segundo as primeiras informações O motorista do veículo subiu com a viatura Na mureta divisória Termina às onze horas e cinquenta e nove minutos A noite de hoje O prazo para inscrições no ProUni Do segundo semestre O programa é voltado para estudantes Da rede pública Ou bolsistas integrais de escolas particulares Alunos que fizeram ele em dois mil e dezesseis Podem participar do processo seletivo Policiais militares do Batalhão de Rocha Miranda Prenderam um homem acusado De praticar roubos dentro do Parque Madureira O caso foi registrado na delegacia da região A Receita Federal liberou consulta Ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física dois mil e dezessete Ano base dois mil e dezesseis Consultas pelo site Receita ponto fazenda ponto gov ponto br Repetindo Receita ponto fazenda ponto gov ponto br O Hospital Federal de Bom Sucesso Precisa com urgência de doadores de sangue As doações podem ser feitas de segunda A sexta-feira de sete e meia da manhã Ao meio dia Na Avenida Londres Número seiscentos e dezesseis Na zona norte do Rio Agora na rua Fonseca Teles No bairro Imperial de São Cristóvão Céu parcialmente nublado Temperatura de vinte e três graus Tupi Notícias E as últimas da hora Próxima edição às sete e vinte e cinco Informação Esporte e emoção Tá tudo aqui Super Rádio Tupi Telerio As melhores ofertas você encontra aqui Tudo em até doze vezes Sem entrada e sem juros No cartão e com entrega grátis Aproveite Televisor Panasonic Trinta e duas polegadas LED Mil duzentos e noventa e nove reais Em doze vezes sem juros no cartão Refrigerador Consul Duzentos e sessenta e um litros Mil e noventa e oito reais Em doze vezes sem juros no cartão Forno elétrico Vicine Trinta e oito litros Duzentos e noventa e nove reais Em doze vezes sem juros no cartão Porque a Telerio É do Rio Bota uma gravação Bota uma gravação aí De parabéns De um comunicador famoso Da Tupi Que tá aí na linha Por favor Bota aí Bota aí meu querido Mário Aguiar Solta aí Alô Antônio Carlos Aqui é o garotinho Olha Tô passando aqui Pra deixar meu abraço Meu carinho Obrigado Desejar você muita saúde e cada vez mais vitória, vitória e vitória Já vem o negão, cheio de paixão Eita Fala Antônio Carlos Obrigado, grande garotinho É o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, né? Depois vamos ter o garotinho, outro garotinho aí O José Carlos Araújo participando de nós Eliana Pitsma tá na linha telefônica, minha grande amiga, agora sim E aí Eliana, bom dia Rádio 9, idade nova, tudo novo na Tupi, Tupi, Tupi Agora passa a ser mais Tupi, Tupi, Tupi Porque vem o nosso amigo Antônio Carlos Parabéns pra você Obrigado, minha amiga Um beijo Muitas felicidades Muitos anos de vida Valeu, ela gosta de aparecer ainda Então dá aquele golpe, né, Dick? Caiu a ligação, aí a gente fica falando Ué, cadê a Eliana? Cadê ela? Chama ela aí E aí fala do nome dela 20 vezes, né? Um beijo pra você, minha amiga Bom dia, Antônio Antônio Carlos Parabéns, Antônio Carlos Parabéns, Parabéns Parabéns, Parabéns Parabéns pelo seu aniversário Antônio Carlos Olha aí, gente Em 30 segundos, o primeiro sorteio do dia De um vale de compra De um cupom de mercaderia do supermercado Guanabara, no valor de 200 reais Você fez compra no Guanabara Parabéns, escolheu o melhor supermercado E no caixa exigiu o cupom Preencheu o cupom Colocou na urna Tá ligado na tupi? Tá concorrendo? Em 30 segundos o sorteio Eu tô torcendo pra você Boa sorte! É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Eu também vou É pro Guanabara Guanabara No Guanabara Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Arroz ouro nobre, 5 quilos, 10,95 Leite em pó, aurora pela Canjuba, 7,98 Condensado pela Canjuba, TP, 2,99 Carne seca, P, A, quilo, 15,99 Calabresa, Seara, quilo, 8,75 Filhazinho, Seara, bandeja, quilo, 7,99 Faça suas compras e concorra ao sorteio De mais de um milhão em prêmios Vai lá! Vamos ver aqui se é contemplado ou contemplada É contemplado Silvio de Jesus Guimarães dos Santos Nome bonito, tem Jesus na jogada, né? Silvio de Jesus Guimarães dos Santos Respondeu a pergunta Qual é o supermercado, tudo por você? Ele respondeu Guanabara Absolutamente certo, né? O Silvio de Jesus Guimarães dos Santos Mora na rua Ricardo Machado, 142 São Cristóvão É nosso vizinho aqui na Rádio Tupi, não é? Silvio de Jesus tem que aguardar em casa Que um funcionário do Guanabara vai ligar pra você Marcando dia, hora e loja do Guanabara Pra você... Pra você pegar a sua compra, né? No valor de 200 reais que você tem direito Já que você foi contemplado com várias de compras No valor de 200 reais dos supermercados Guanabara Parabéns, Silvio de Jesus Guimarães dos Santos Olha, daqui a pouco tem mais sorteio Fiquem ligados na Tupi e no show do Antônio Carlos Façam compras no Guanabara Olha, todo dia eu acordo perto de três e meia da manhã Alegre, acreditando na vida Pronto pra mais um dia de trabalho Otimista, porque eu durmo bem Eu durmo no colchão Ortobom E o nosso programa começa às seis horas da manhã, né? Nosso programa conta com o prestígio da marca Ortobom A maior e melhor marca de colchões Em todos os mercados do Brasil Ortobom Colchões, camas, travesseiros Olha, são mais de mil e setecentas lojas Em todo o Brasil pra atender você Aí perto de você tem uma loja Ortobom Onde você pode comprar à vista Ou parceladamente Anote aí Ortobom Você, tá aí pensando no presente da sua caramidade? Vai ficar mais apaixonado com essas condições da Casas Bahia? Você compra no site hoje Retira amanhã na loja e ainda ganha cinquenta reais Isso mesmo, cinquenta reais de crédito Na sua próxima compra A partir de quinhentos reais na loja física Aproveite pra comprar uma Smart TV quarenta e duas polegadas Com acesso à internet Por apenas mil oitocentos e noventa e nove Compre agora no site E retire amanhã na loja o presente da sua caramidade E ainda ganhe cinquenta reais de crédito Casas Bahia Na loja No site E no celular Na pescaria de ofertas do Inter Só dá paixão Quer ouvir? No Inter até sábado Alcatra peça inteira Quilo dezoito e noventa e cinco Filezinho Ceara Um quilo sete e noventa e oito Leite longa vida glória Dois e setenta e nove Leite moça três e noventa e oito Antártica trezentos e cinquenta ml Dois e noventa e nove Ganha cinquenta por cento de desconto No segundo pack Nesta promoção a unidade sai por dois e vinte e quatro Vinho português Adega grande Dezenove e noventa Pesco Inter Inter, paixão por você Beba com moderação Antônio Carlos É hoje, hoje tem Brasil e Argentina O maior clássico do mundo E como ninguém quer perder esse jogaço Vai ter que acordar cedo Levanta Acorda Afinal, o jogo é daqui a pouco Lá na Austrália Às sete da manhã Bola rolando daqui a pouco E tem muita gente perguntando Onde é que vai passar o jogo? Então anota aí Vai passar na TV Brasil, canal dois E na TV Cultura, canal trinta e dois E as duas estão nas operadoras de TV Por assinatura Pra Frente Brasil Antônio Carlos Antônio Carlos É um povo brasileiro Gosto de você Dormir Antônio Carlos Bota a música da Juju aí Pra nós achar essa história Como é que é, menina? Conta aí Todo mundo quer saber Menino do céu, né? O programa da Xuxa, né? Agora tá melhorando Juju, o pessoal do Facebook aqui Tá pedindo pra você mandar um beijo Nós estamos ao vivo aqui Com a transmissão pelo Facebook Um beijo pra todos E eu vou ganhar o que em troca? Retoca a maquiagem Retoca a maquiagem O que que eu ganho em troca? É bonita de qualquer jeito Ih, meu Deus O que que tá havendo, hein? O que você faz? Fala aí, menina Eu falo, vocês me interrompem Então o negócio é o seguinte O programa da Xuxa Tá indo bem no Ibope Tudo porque Ela criou um quadro No programa dela Chamado Dance em Brasil O que seria o Dance em Brasil? É uma cópia do Dança dos Famosos Só que os famosos lá Não são tão famosos assim Mas tá dando certo, entendeu? Tá dando certo, direitinho E já tá terminando a primeira temporada Só que Como tá dando certo A Record resolveu Que vai fazer uma segunda temporada Do Dance em Brasil Então são os jurados Do Dance em Brasil O Paulo Goulart Filho O... A Fernanda Chama É o pessoal do Faustão, né? E o Jai Maroucha Isso Aí o seguinte A Dança dos Famosos Do Faustão Ela uma vez por ano Na Record Já como deu certo Eles querem emendar uma na outra Já acham que vai ficar chato Toda a vida Uma na outra Vai encher o saco Mas a ideia é a seguinte É renovar agora O contrato logo Dos jurados Porque tá chegando A Hora da Dança dos Famosos Do Faustão Pra impedir Que eles façam Contrato com a Globo Olha que coisa Uma doida É, tem que tentar tudo, né? Então ele vai acabar agora A primeira temporada da Xuxa Eles vão emendar Pra que esse desespero? Aí não fica enjoado Duas danças dos famosos Uma atrás da outra Cansa, Antônio, cara É, o povo gosta, né? Tem que ter gosto De quero mais Senão o povo satura O povo também não é tão imbecil assim, não O povo gosta Mas tudo quer demais A vovó dizia Faz efeito ao contrário É mesmo? É Ela falou, tá falado O que que ela é? Mas o que que ela é? O que que ela é? Bom dia Da Rádio Tupi Bom dia Super Rádio Tupi E o show do Antônio Carlos Hoje é sexta-feira Dia nove de junho Do ano dois mil e dezessete Faltam duzentos e seis dias Para terminar o ano Hoje é o dia do tenista Dia de Anchieta Apóstolo do Brasil E o dia do porteiro A todos os tenistas e porteiros Desse nosso imenso Brasil O meu abraço E a nossa homenagem E a José de Anchieta Apóstolo do Brasil A nossa homenagem E três são os santos Que estão nos abençoando No dia de hoje São Ricardo de Andria Santa Diana E São José de Anchieta Os três estão de mãos dadas Lá no céu neste momento Fazendo aquela corrente positiva Para nos proteger Durante todo o dia de hoje E para que esta sexta-feira Tenha de fato um alto astral Eu deixo pra vocês O seguinte pensamento O pessimista Senta e lastima O otimismo Levanta E vai à luta Bom dia Bom dia Bom dia pra senhora Bom dia pro senhor Bom dia pra você Garotão Gatinhas Miau Bom dia também Bom dia pra todo mundo Bom dia pra quem tá trabalhando Pra quem tá estudando Pra quem tá acordando Pra quem tá se lavando Bom dia Bom dia pra você Que tá mandando É uma boa nesse horário Você que tá viajando Chegando de viagem Seja bem-vindo Bom dia pra todo mundo E vamos Mas nesta sexta-feira Dia nove de junho Muita gente aniversariando Eu quero abraçar Essa gente querida Ô Mário Toca aí Parabéns pra você Toca aí É a nossa homenagem O maior florista do Brasil Grande Álvaro da Camélia Aquele abraço Meu querido amigo Município de Magé Completando Quatrocentos e cinquenta e dois anos Rodrigo Almeida Filho da cantora Ellen de Lima Minha grande amiga Tá aniversariando O filho também né Rui Fernando Rui Fernando Radialista Eduardo Rapelo Pires No Leme Magnolia Araújo No bairro Beira Mar Luiz Carlos Barbosa Da Silva em Caxias Zé Ricardo De Jesus Teixeira em Bacaxá Walter e Mirtes Bardanza Completando Sessenta e um anos De casado Moram em São Cristóvão Aqui pertinho Da rádio Parabéns João Gilberto Compositor Músico Grande cantor Revolucionário Homem que lançou A Bossa Nova Oitenta e seis anos Bibi Ferreira Faz noventa e cinco anos Amanhã Grande atriz Bibi Ao vivo Lá É Berti Buriche Em Santa Cruz Da Serra Caxias O Cláudio Nutt É cantor e compositor Né O Zé É do Príncipe de Mônaco Em Copacabana Lá na Miguel Lemos Aniversário E amanhã Mas a gente vai beber Um vinho hoje né Zé Zé segura aí Que eu vou Não bebe tudo não Que eu vou beber juntos Né E hoje também é o meu aniversário Né É isso aí A todos vocês Parabéns pra vocês Muitos anos de vida Parabéns a você Ei 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 Nossa homenagem aos aniversários Antes de hoje É a Ludmilla com seu sucesso Cheguei 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 chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar Apaga a luz E aumenta o som A recalca da pira Falcione conspira Pra despertar Inveja alheia Eu tenho dom Se não gosta Senta e chora Hoje eu tô Afim de incomodar Se não gosta Se não gosta Senta e chora Vai sair de casa Pra causar Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Com tudo Que eu cheguei Está aí gente A nossa homenagem Aos aniversariantes de hoje É a Ludmilla Cheguei Antônio Carlos Eu quero que você seja a cozinheira Por um dia do show Do Antônio Carlos Vai encarar Para participar É fácil Pelo telefone Você ensina Numa receita De uma comidinha Que você faz em casa E que todo mundo gosta Todo mundo quando come Repete Você pode participar De qualquer parte do país Mas tem que fazer a inscrição Aqui na Tupi Telefone da Tupi É este Você liga e faz a inscrição Se for escolhida Pela produção do programa Ganha de presente Um vale de compras No valor de duzentos reais Em compras Dos supermercados Do Anabar E ainda concorre Toda sexta-feira Hoje é dia A um prêmio adicional De cem reais Com a melhor receita Da semana Participe E boa sorte Destaque Sentinelas da Tupi Oferecimento Megabox Só o Megabox Tem muito Por muito pouco Prefeitura assina acordo De cooperação técnica Com a operadora De plano de saúde Para a realização De cirurgias de catarata Essa e outras notícias Às seis e cinquenta e cinco Linguiça Suína Seara Cinco quilos Quarenta e quatro e noventa e cinco Cerveja Bohemia Lata trezentos e cinquenta ml Dois e quarenta e nove Coca-Cola Três litros Seis e quarenta e cinco Cerveja Estela Atua Lata trezentos e dez ml Dois e oitenta e cinco Uva Thompson Quinhentos gramas Ou maçã Fuge quilo Dois e noventa e nove E todas as segundas Terças e quartas Feirinha de frutas Legumes e verduras Com preço e qualidade Imperdíveis Megabox Muito por muito pouco Avenida Brasil Nove mil quinhentos e sessenta e um Passarela quinze Olaria Se beber, não dirije Bom dia Da Rádio Tupi Bom dia Antônio Carlos De Cabo Campeão Quem é que tá na linha aí Pra me dar parabéns, hein? Diz aí Nosso presidente José Margemene José O chefão? O chefão O patrão? Olha o homem que dá aumento Pra todo mundo Olha, solta, solta a gravação dele Fala aí, fala aí Alô, Antônio Carlos Grande, José Um grande abraço Parabéns pelo seu aniversário Obrigado É o Josemar aqui da Tupi Eu sei que é você Parabéns, amigo Boa sorte e muitos anos de vida Obrigado Grande Josemar É o presidente É o homem Mas tem mais gente aí É o homem Quem é que tá na linha agora? O nosso diretor Marcos de Giacomo O Giacomo Diretor artístico? Exatamente Esse é o homem que arma aí os horários pra gente Fala aí, Marquinhos Diz aí, Marquinhos Alô, alô, Antônio Carlos Bom dia Bom dia Parabéns Aqui Marcos de Giacomo Passando pra deixar um forte abraço pra você Obrigado E desse grande Rio de Janeiro Te abracem hoje Com muito carinho Você é uma pessoa muito bacana Parabéns, amigo Saúde Obrigado Grande Marquinhos O nosso diretor artístico É um talento inconfundível Hoje em dia na praça Não tem ninguém com esse talento dele aí E paciência, né? Porque eu sempre aprendi com o Mário Luiz Lembra do Mário Luiz? Claro que nem Dos grandes diretores de rádio Ele dizia o seguinte Que o cara pra ser diretor Tem que ser um administrador de vaidade Entendeu? Porque o cara que trabalha em rádio é vaidoso Mascarado Mascarado Cheio de vem cá, meu bem Então o cara que administra essa vaidade Se dá bem O Marquinhos tem esse jeito Ele leva, ele leva Ele leva bem a turma Fala, vem cá, meu filho Vem cá, meu preto Certo, me entende É o Mário Luiz Certo, me entende Vou ferrar ele Certo, me entende Valeu, obrigado Aproveite nossas ofertas Somente até este domingo Arrões, caçarola, 5 quilos, 11,95 Biscoito, balduco, gulosos, 140 40 gramas, 99 centavos Feijão preto, caldão, 1 quilo, 3,99 Café pimpinela, 500 gramas, 9,98 Leite condensado, moça Lata, 395 gramas, 4,89 Supermercados Casa do Sabão De braços abertos pra você Antônio Carlos Você aí quer ter um bom plano de saúde? Então faça como eu Tenho o Assim Saúde Porque ele tem a maior rede própria De hospitais e centros médicos Todos no Rio de Janeiro Além de ampla rede credenciada Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes E 6 mil empresas Porque o Assim garante o atendimento Porque o Assim tem interesse em cuidar de você e de sua família O Assim Saúde está te esperando de braços abertos Ligue agora 21029787 21029787 Assim Saúde Conte com o Costa Azul ao seu lado Pra você ter preço baixo de verdade Tamo junto Ante-sexta Alcatra, quilo 17,95 Batata, quilo 2,29 Filé de frango sadia 7,95 Arroz milanês 9,85 Açúcar caravelas 2,15 Olho e soia 2,59 Quer um pão sempre quentinho Por um preço que você possa pagar? Passe na padaria do Costa Azul Tamo junto Faça suas compras no Costa Azul Em Itaboraí, São Gonçalo Campo Grande, São Pedro da Aldeia e Curicica Leia hoje no Jornal O Dia Quadrilha que roubava caixas eletrônicos na Zona Norte Tinha a participação de três PMs Médica se recusa a tratar de menino de um ano e meio na emergência E criança morre No Caderno Ataque Tudo sobre a reação das torcidas de Flamengo e Vasco Que querem mudanças urgentes nas suas equipes Depois dos últimos resultados Vá até a banca mais próxima e compre o Jornal O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver São João Arrebenta os preços no supermercado campeão Imperdível Alcatra peça o pedaço quilo 17,99 Filézinho de frango seara ou filé pif-paf Bandeja um quilo 7,98 Coxa com sobrecoxa de frango quilo 3,99 Lazinha satia 7,97 Leite dália ou laque um litro 2,85 Coca-Cola 3 litros 6,19 Batata lisa quilo 1,97 Supermercados campeão Água e fazer 9 litros de refresco Guaracampi é natural Você vai gostar Antônio Carlos Ainda hoje em nosso programa As canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um Se você tem uma história que envolva uma música do rei Escreva-nos Show do Antônio Carlos Rádio Tupi Rua Fonseca Tele 120 No bairro Imperial de São Cristóvão Ou mande e-mail para show do Antônio Carlos Tudo junto, né? Arroba Tupi ponto AM Carne bovina Pa, paleta, peito a cem quilo Treze e noventa e cinco Açúcar refinado Guarani Quilo Dois e trinta e nove Farinha de trigo primoto tradicional Rosa branca especial, pacote quilo Um e noventa e nove Lava roupas em pós-surf Pacote dois quilos Sete e noventa e oito Nesta embalagem O quilo sai por três e noventa e nove Supermercado Novo Mundo Tá aqui Tá em casa Eu agora vou falar sério com você Para combater o rombo da Previdência Diminuir as desigualdades E corrigir as injustiças Que ameaçam os benefícios da Seguridade Social O governo federal está propondo uma reforma Para salvar a Previdência São medidas importantes para proteger o Brasil E os brasileiros Precisamos reformar hoje para garantir o amanhã Porque salvar a Previdência não pode esperar E o Brasil não pode parar Saiba mais em reformadaprevidência.gov.br Governo federal, ordem e progresso Antônio Carlos Olha, todo dia eu acordo perto de três e meia da manhã Alegre, acreditando na vida Pronto para mais um dia de trabalho Otimista Porque eu durmo bem Eu durmo no colchão Ortobon E o nosso programa começa às seis horas da manhã, né? Nosso programa conta com o prestígio da marca Ortobon A maior e melhor marca de colchões Em todos os mercados do Brasil Ortobon Colchões, camas, travesseiros Olha, são mais de mil e setecentas lojas Em todo o Brasil para atender você Aí perto de você tem uma loja Ortobon Onde você pode comprar à vista ou parceladamente Anote aí Ortobon Paçoca, pipoca, milhozinho Melhor que comida de São João Só as ofertas do Mundial Bacalhau Porto Borru, aquilo Trinta e cinco e cinquenta Azeite Borges, extra virgem doze e oitenta e cinco Bussarela, aquilo catorze e cinquenta Leite Moça Lata, três e noventa e cinco Carreçoíno, quilo sete e setenta e cinco Filha de Branco Sadia, um quilo sete e noventa Camarão Cinza, um quilo vinte e sete e noventa O Mundial da Rua do Riachuelo está de cara nova Venha conhecer Mundial O verão preso Antônio Carlos Antônio Carlos É um povo brasileiro Gosto de você Antônio Carlos Um abraço pro meu amigo Francisco Cantizano E o irmão Luiz Cantizano Foi presidente do América, Chico Cantizano, né Meu grande amigo Jorge Francisco de Paula E sua companheira, Princesa Soraya Tito Santos Em Petrópole Antônio Sérgio Soares O direito por excelência Serginho de Trezir João Emílio Leiloeiro Hilton Abirian Meu velho e fiel amigo E toda a sua família Edson Mardini Também é ligado Na Tupirão Antônio Carlos E na linha telefônica Pra nossa alegria Eu tenho aí o nosso governador Não é? O pezão tá na linha Para me cumprimentar Eu fico muito orgulhoso Com a participação do governador Do estado do Rio de Janeiro Bom dia, governador Bom dia, Antônio Carlos É um prazer estar falando com você E com seus ouvintes Desejar Que chegue aos cem Com essa vitalidade Com esse humor Com esse carinho Defendendo os interesses Da população Do estado do Rio de Janeiro Muita felicidade Tá bom, governador Tá bom, me perdoe Te acordar nesse horário É muito cedo Eu sei que o senhor Tem uma série De afazeres Hoje Pra defender Os interesses Do nosso estado Mas muito obrigado Eu fico Tô realmente sensibilizado Com a sua participação No nosso programa Tá bom, Antônio Carlos Felicidade pra você Que você tenha Muita saúde Sucesso Tenho certeza Que vai Continuar cada vez Mais crescendo A sua audiência Muito obrigado Bom dia, governador Bom dia, Antônio Carlos Parabéns, Antônio Carlos Com o Team Pré Você recarrega E dá um show Recarregue agora mesmo A partir de 30 reais E ganhe mais 1 giga De bônus por 7 dias E mensagens WhatsApp Por 30 dias Isso mesmo Você recarrega A partir de 30 reais E aproveita uma semana inteira Com mais 1 giga De bônus de internet Pra navegar muito Se você é cliente Team Pré Recarregue agora Hora pra aproveitar Se ainda não é Compre seu chip Venha pro Team Pré Diferente até de tudo Ofertas válidas Até 30 de junho De 2017 Antônio Carlos Seis e cinquenta e três Estão recebendo aqui Os principais jornais brasileiros Primeira página do dia Está aqui Estado não tem previsão Para os salários de abril Pagamento a 207 mil servidores Deveria ter sido feito No dia 15 de maio Esperança é adesão A recuperação fiscal Que mais aqui pra contar Pra vocês PMs da Cidade Alta Sumiram com as fichas De presença Que loucura Jornal Extra Quem? Odebrecht? Ninguém sabe E aparece aquele bicho Que esconde a cabeça Dentro da areia Jornal Globo Partido de meio Vence Mas perde maioria Isso na Inglaterra Ação contra a chapa Dilma Temer A razão é uma só Arrancar toda a prova Da Odebrecht Dólar bateu ontem No fechamento do mercado Três reais e vinte e seis centavos E agora a pergunta Juju O que aconteceu de interessante No capítulo de ontem Da Força do Querer Menino Eugênio Conseguiu um habeas corp Pra soltar o Rubinho Bibi na hora Organizou uma feijoada Petisco Cerveja Pra levar os amigos Pra receber o Rubinho Só que cancelaram o habeas E como é que acabou O capítulo hein Juju? A Bibi lembrando Que quem fez a foto Do Rubinho com o traficante Foi o filho da Heleninha É mesmo É verdade É isso Daqui a pouco ela volta Com mais detalhes Da novela A Força do Querer Aguarde Jornalismo Tupi O dia a dia do Rio Você ouve aqui Super Rádio Tupi Antônio Carlos Hoje é sexta-feira Nove de junho De dois mil e dezessete Seis horas Cinquenta e cinco minutos Tupi na frente Pra informação Rafael Souza Lojas americanas Sofrem série de assaltos Na zona sul do Rio Sentinelas da Tupi Um panorama do trânsito E dos transportes No viaduto do gasômetro Lentidão até a avenida Francisco Bicalho Que também tem lentidão Até a avenida Presidente Vargas É a linha Na linha vermelha Do Jardim América Até o Parque Das missões Trânsito bem complicado E os reflexos Causam transtornos No trânsito Na rodovia Washington Luiz A ponte Rio Niterói Tem retenção Dos acessos Até o Mocangue E o tempo De travessia É de dezoito minutos Nos transportes A aeroportos Santos Dumont E o internacional Tão Jobim Operam no visual Para manobras De pousos E decolagens Trens, BRTs Metrô, VLT E barcas Operam dentro Dos horários regulares A Tupi ao povo O povo é a Tupi Do centro de operações Da prefeitura Na cidade nova Giovana Muniz A prefeitura do Rio E uma operadora De plano de saúde Que tem dívidas Com o governo municipal Assinam nesta manhã Acordo de cooperação Para a realização De cirurgias de catarata O objetivo É reduzir a fila De espera Que hoje conta Com cerca de 8 mil Pessoas que aguardam Por consultas Exames e cirurgias De acordo com a prefeitura Todos estão inscritos No sistema de regulação Do município Pelo acordo A operadora Vai realizar 5 mil consultas E 500 cirurgias De catarata por mês E o atendimento Oftalmológico Aos pacientes Da fila de espera Será realizado Em toda a cidade Atualmente As cirurgias de catarata São feitas apenas Nos hospitais Miguel Couto No Leblon E da Piedade Os pacientes Serão atendidos A partir de 28 de junho O Fluminense É notícia Pela quinta rodada Do Campeonato Brasileiro O Vasco recebeu Corinthians em São Januário E perdeu por 5 a 2 Com esse resultado O time Cruz Maltino Entrou na décima terceira Posição Com seis pontos Luiz Fabiano Com dois gols Foi destaque do time Na Ilha do Retiro Flamengo zero Esporte dois O Flamengo está na décima Quarta posição Com seis pontos No Pacaembu Botafogo perdeu Para o Santos Por um a zero E ficou na sétima posição Com sete pontos Outros resultados Atlético Mineiro um Havaí zero Curitiba um Palmeiras zero Hoje teremos Bahia Cruzeiro Chapecoense Grêmio São Paulo Vitória Atlético Goianiense Ponte Preta Ricardo Moreira Para as Sentinelas Da Tupi Para conferir Essa e outras notícias Esportivas Acesse o nosso site Tupi.am Ou Tupi.fm Clique Esportes Cabernetas de poupança Com aniversário Hoje rendem 0,6043% O dólar comercial Está cotado A R$ 3,2630 Para compra E a R$ 3,2640 Para venda Rio e Niterói Com céu parcialmente nublado Agora na Rua Fonseca Teles No bairro Imperial De São Cristóvão 23 graus Umidade relativa no ar 64% Lua em quarto crescente Estação outono Neste momento Na Praça da Matriz Em São João de Meritina Baixa da Fluminense 24 graus 6,58 Lojas americanas Sofrem série de assaltos Na zona sul do Rio Bandidos fizeram ataques Em série Em quatro unidades Das lojas americanas Na zona sul do Rio Em Copacabana Na Avenida Princesa Isabel Três homens armados Roubaram o dinheiro Dos caixas Em Ipanema Na rouba esconde De Pirajá A mesma ação Realizada com quatro Homens armados Em Botafogo Dois criminosos Armados roubaram O dinheiro dos caixas Na rua Voluntários da Pátria Os mesmos bandidos Assaltaram a unidade Da Marquês de Abrantes E fugiram em uma moto Ninguém foi preso Lembrando que há dez dias Houve assalto Nas lojas americanas Das Laranjeiras Que terminou com um tiroteio E três clientes baleados Incluindo um idoso De setenta anos Da redação Ciro Neves Em AMFM A Tupi está em todos Os rádios Próxima edição Às oito e cinquenta e cinco E segue O show do Antônio Carlos O despertador do Brasil ZYD-461 ZYJ455 Põe na memória A rádio do seu coração Em todos os rádios Super rádio Super rádio Super rádio Super rádio Super rádio Super rádio Rádio Rio 24 horas 24 horas Eu sou Alcimar Oliveira Hashtag Partiu Tupi No Guanabara Hoje em promoção Nos supermercados Guanabara Picanha bovina Quilo 27,98 Filezinhos Seara, bandeja Quilo 7,99 Costinha das asas Seara, pacote Quilo 7,98 Linguiça, suína, aurora Quilo 7,98 Carne seca P.A. Quilo 15,99 Calabresa Seara Quilo 8,75 Faça suas compras E concorra um carro Zerinho, zerinho Toda semana Vai lá Parte integrante Do sistema Fecomércio RJ O Sesc está sempre Em sintonia Para transformar Você e sua família Com mais bem-estar E qualidade de vida Por isso Só no ano passado Mais de 90 espetáculos Estrearam nos palcos Das nossas unidades Muitos foram indicados Aos principais prêmios Do Teatro Nacional E outros Conquistaram premiações Em diferentes categorias Mas o nosso maior prêmio É transformar você Acesse Sescrio.org.br E fique por dentro Da nossa programação De segunda a sábado A Tupi tem Programa Francisco Barbosa De segunda a sexta De onze ao meio-dia E aos sábados De nove ao meio-dia Oferecimento Supermercados Novo Mundo Um mundo de vantagens Pra você Superrádio Tupi Antônio Carlos Antônio Carlos É o povo brasileiro Gosto de você Tupi Antônio Carlos Show Esse é o show Antônio Carlos Genial Tupi Show Show da manhã Antônio Carlos Sensacional Antônio Carlos Oi, alô, alô, alô Já estamos de volta E bem informados A turma chegou E contou tudo O que está acontecendo No Brasil e no mundo Mas fiquem com a gente Até as oito horas da manhã Muitas atrações Em nosso programa Mas chegou a hora Minha gente Agora eu convido Todos nossos queridos Ouvintes em todo o Brasil Até onde chega A onda poderosa Da nossa querida Rádio Tupi Você profissional De saúde Que comemora O dia nacional Da imunização Um dos maiores avanços Em saúde pública No nosso país Você meu amigo Porteiro Que também comemora Seu dia Trabalhando E que nem sempre É valorizado E você Que tem fé E esperança No coração E acredita que amanhã Será um novo dia E bem melhor Que hoje Eu convido Todos vocês Para darmos as mãos E com muita fé E crença em Deus Rezarmos juntos A oração Que Jesus nos ensinou A oração Do Pai Nosso Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Super Rádio Tupi Show Esse é o show Antônio Carlos Genial Tupi Show Show da manhã Antônio Carlos Sensacional Antônio Carlos Mas fiquem com a gente Até as 8 horas da manhã Muitas atrações Em nosso programa Hoje é um dia de festa É o dia do meu aniversário Eu estou recebendo Tanta gente bonita Obrigado Obrigado pela presença De todos vocês Parabéns Antônio Carlos Eu queria saber O Gilson Você que entende Por que que só a mulher Que vem me visitar Os homens não vem Rapaz Só tem mulher O que que é isso É o perfume É o seu perfume É o perfume Será que É que vem as mulheres Eu quero mais O Gilson também dá uma força Mas é o perfume É o perfume É o homem sim Só que já é casado É o marido da Cida É o Zé do Carro Zé do Carro Zé do Carro Aliás é um homem Que vale por 10 Você está sentindo Falta de homem É Não Já tem o Ricardo Campelo É Com firmeza Com firmeza Ciro Neves Com firmeza E o Ciro Neves Ciro Neves Com firmeza Tem o homem da linguista Também Qual é a música Que o Ciro Neves gosta Moça Espere amanhã Música do rosa Obrigado O Gilson também Piada da hora Está aí o Miguel Marcos Nosso querido Miguel Marcos Miguel Marcos Quem é que mandou essa piada Conta aí pra gente Quem é que mandou Conta aí Essa aqui é Essa piada Antônio Carlos É da Tayane Almeida De Mesquita Alô Mesquita Alô Mesquita O amigo encontrou Depois de muito tempo Começou a bater papo E aí rapaz Como é que está a vida O amigo respondeu Rapaz Casei Separei Agora fizemos a Partilha dos bens do divórcio É minha Minhas crianças Ficaram com quem O juiz decidiu Deixar a criança Com quem Levou a maior parte Do dinheiro Então ficou com a mãe Não Ficou com o nosso advogado Advogado Ficou com a maior Muita parte Brincadeira Bota a música Da Juju Aí Bota aí É Juju O que você está vendo aí Juju Conta aí pra gente Menino Você devia estar com saudade dela Quem Zilu A mulher do Zezé de Camargo A ex-mulher 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 do Zezé Então o negócio é o seguinte Antônio Carlos Zilu também está precisando De um tanque de roupa Para lavar Por que Tá Porque ela deu uma entrevista Para falar que Está namorando Ex-mulher Quando faz muita questão De espalhar Que está com outro homem No pedaço É porque já está afim do ex Pode escrever o que eu estou dizendo Fazer ciúme Tipo assim É né Ele não quer pegar Mas tem quem pegue Mulher Eu sou mulher Eu sei como é que funciona Mas ninguém está pegando aí não Né Juju Pois Ainda não Então é o seguinte Ela Os anos estão passando E ninguém pega Então ninguém quer pegar mesmo Né Antônio Carlos Tem uma pessoa aí No zap Para Juju Quem é Solta aí Solta aí Bom dia Antônio Carlos Bom dia Didiudine Lopes Olha só Fala para a Juju Que ela está precisando De um Didiudine Lopes Igual a mim Morou Se eu dar um empurrão nela Acabou meu irmão Ela vai ficar bonita O problema dela É que ela não arrumou Um cara que desse Uma pegada nela Bonita E eu estou aqui para isso Didiudine Lopes E o cara que deram Não pegou empurrando você Ele não pegou no trampo não Valé Tá com bateria riada É Vou pegar no trampo Olha lá Valé Juju Vamos lá menina Manchete da próxima fofoca Novidades Na novela A Força do Querer Tipo quem Isso tipo Silvana Caramba Vai perder o carro no jogo É mesmo Mulher está danada Você jogava bingo Eu jogava não Eu jogo Você ainda joga Mas você era compulsiva assim Eu gosto Eu gosto Eu gosto Gosta né Já perdeu muito dinheiro Não Já ganhou Já Já Tá bom Juju Juju Manchete da próxima fofoca Essa da Silvana E outra Bibi e Rubinho Vão ficar rico com as drogas Ih meu Deus Daqui a pouco ela conta com detalhes O que que ela é Mandar um abraço Para o meu amigo Renato Vilaça Coronel do Exército Brasileiro E sua namorada Aninha Álvaro da Camélia Meu amigo O Zé do Príncipe de Mônaco Aniversaria amanhã Meus amigos do Clube Monte Líbano Meus amigos do Iate Clube do Rio de Janeiro Antônio Pinho Dona Rosa Albino Pinho E família Os homens dos supermercados Guanabara Lenício Barbosa Diretor do Guanabara Emílio do Guaracampi Doutor Aziz da Assim Na Saúde E seu assessor Competentíssimo Nelson Teres Francisco Dias da Ortobom Edivaldo Cassaro do Café Evoluto Tá todo mundo ligado na Tupi Vai E eu trago pra você Vai E eu trago pra você Mônica Um abraço do pastor Teodomiro José de Freitas Da PIB Pavona Dizendo que tá orando por você Por todos nós Tô precisando de oração Amém 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 Minha querida Carla De Lucas Como é que tá o tempo no Rio de Janeiro? Tempo tá parcialmente nublado A temperatura agora é 23 graus Isso aí A movimentação no transporte coletivo Os metrô, trens, ônibus Barcas, tudo funcionando Por enquanto tudo funcionando Bom, e qual é a notícia que você passa pra gente? Hoje é o dia do porteiro, né Antônio Carlos? E segundo uma pesquisa A maioria dos porteiros do Rio É formada por nordestinos 63% dos porteiros são nordestinos Ganham até 2.640 reais E tem ensino médio completo Mas o levantamento constatou Que hoje, muito além de exercer a função De abrir e fechar as portas Esses profissionais, os porteiros Têm sido cada vez mais voltados Para a segurança do condomínio A percepção é de 70% dos moradores Ouvidos por esse estudo Outros 18% Acreditam que os funcionários Têm a responsabilidade De realizar pequenos reparos De infraestrutura Ou seja, o porteiro deixou de ser apenas o porteiro E hoje é um faz-tudo no prédio Então a nossa homenagem aqui A todos os porteiros Muito obrigada pelos nordestinos Ela já mandou É, 63% dos porteiros No Rio são nordestinos O nordestino é um povo trabalhador Sabe quem tem? Doutor Genésio O grande advogado O cônsul Miguel Pereira Presente O nome da linguiça Traz linguiça para Juju Aí eu pergunto Juju, tu quer linguiça fina Ou linguiça grossa? Você gosta de... Grossa Gosta grossa Ela passou mal É falta de costume Não vou por causa de mídia não Para ter fofoqueiro Ela passou mal É falta de costume Falta de costume Não sabe lidar com esse negócio mais, né Antônio Carlos? Ô Vicaju, fica aí o jogo do Brasil O Brasil vai colocar daqui a pouco Já já vamos dar aí o resultado Vamos acompanhar tudo pra vocês aí É, rapaz Galera toda no... Brasil e Argentina é amistoso, né irmão? Brasil e Argentina Sete horas, nove minutos Já começou o jogo, né? Já rolou, já rolou É isso aí, né? Mas fique ligado na Tupi Pelo amor de Deus Tupi! É isso aí Ricardo Campeão, ouvidor do programa Tem gente na linha aí, ô Ricardo Campeão Tem sim, olha Além da... O Edson Perrota, diretor comercial Te mandando um abraço Obrigado Carlos Evanei, cover do Roberto Carlos E a Mariazinha da Beija Flor Com um abraço do Anísio Mas tá aí o José Carlos Araújo Grande José Carlos José Carlos Araújo Fala aí, meu irmão Como é que é? Alô, Antônio Carlos Bom dia Bom dia Alô, galera Aqui é o José Carlos Araújo Passando por aqui pra cumprimentar o meu amigo Antônio Carlos Talvez seja eu, dentre todos os companheiros Que conhece o Tuninho Assim na intimidade Há muito mais anos Porque a gente já fez programa de jazz Não é, Antônio Carlos? Tem tempo, né? Era um programa chamado Sem Compromisso Eu com 19 aninhos Antônio Carlos com um pouquinho mais E olha, um talento extraordinário Você não se lembra, naquele BB ao vivo Tem tempo, hein? A extinta TV Tupi Era a voz do Antônio Carlos Alegria, sempre muita alegria Nas manhãs do rádio do Rio de Janeiro E com muito orgulho Agora fazendo parte da nossa família Da família Tupi Parabéns, Antônio Carlos Obrigado Sou José Carlos Araújo Grande amigão, né? Quantos dias visualizações no Facebook, hein? Facebook tá transmitindo o programa ao vivo E o YouTube também E o YouTube também 17 mil visualizações por enquanto É muito? Eu não sei Muito, muito É um bom número, né? 17 mil é bom? É um bom número Eu quero 30 mil 30 mil Vamos ligar aí, né? Geraldinho dos clubes chegando A grande Geraldinho dos clubes, né? Depois tem que dizer qual é a próxima festa aí, hein? Geraldinho dos clubes Agora, por dica Qual é a simpatia que você vai ensinar hoje, hein? Então, Carlos, hoje Dia do seu aniversário Olha aí, minha amiga Solteira Viúva ou divorciada É pra fazer o seu homem Tomar a decisão de Casar Bom, bom Você é boa Se estiver enrolando Boa simpatia Fazendo com fé Dá pé, não é? E agora, Zora Ionara Mora, astrologa Minha querida Zora Hoje é sexta-feira Dia 9 de junho Quais as características Das pessoas nascidas No dia de hoje, hein, Zora? Pessoa que nasce Num dia como o de hoje Parabéns Quem nasceu nesse dia De qualquer ano Pertence ao terceiro decanato de câncer Deve ter muita cautela Com as mudanças precipitadas Se a sujeita deixar o certo Pelo duvidoso Ter grandes aborrecimentos Tudo que vier a conseguir Será fruto do seu trabalho Da sua luta Do sacrifício até Seus inimigos serão ocultos E muitos deles Tentarão tomar O lugar que por direito lhe cabe O sucesso será lento Com grandes obstáculos Mas ao chegar A idade madura Era uma situação estável Que bom, né? A família é muito importante Para o nativo desse dia Que muitos sacrifícios Fará por sua felicidade A escolha do cônjuge Marido ou mulher Deve ser assim Meticulosa Para que O casamento dê certo Peixes, escorpião Pode ser também virgem Touro Uma pessoa De um desses signos Pode fazer a sua felicidade É isso aí, né? Zorionara volta daqui a pouco Com as previsões astrológicas Para todos os signos Aguarde Show do Antônio Carlos Líder absoluto em audiência Obrigado meu povo Antônio Carlos Vamos acertar o relógio Não peca a condução Sete horas Treze minutos Acorda Brasil Olha aí gente Em trinta segundos Mais um sorteio De um vale de compra De um cupom de mercadoria Dos supermercados Guanabara No valor de duzentos reais Você fez compra na Guanabara Parabéns Escolheu o melhor supermercado E no caixa exigiu o cupom Preencheu o cupom Colocou na urna Tá ligado na Tupi Tá concorrendo Em trinta segundos O sorteio Eu tô torcendo por você Boa sorte Eu também vou Hoje em promoção Nos supermercados Guanabara Arroz Ouro Nobre Cinco quilos Dez e noventa e cinco Leite em pó Aurora pela Canjuba Sete e noventa e oito Condensado pela Canjuba TP Dois e noventa e nove Carne seca P Aquilo Quinze e noventa e nove Calabresa Seara Aquilo Oito e setenta e cinco Filhazinho Seara Bandeja Aquilo Sete e noventa e nove Faça suas compras E concorra ao sorteio De mais de um milhão em prêmios Vai lá Agora deixa eu meter a mão na cumbuca aqui Olha só Já peguei Já peguei Não precisa mexer mais Já peguei Vamos ver se é contemplada É contemplada Elienai Antos Dois Santos Deve ser Antônio né Botou só Não Que Anto Nada é Pinto É Pinto O P O P ficou junto do I Ficou Parecia um A Elienai Pinto dos Santos Elienai Pinto dos Santos Tá difícil identificar o Pinto hein É verdade Ainda bem né Não tem intimidade não né Elienai Pinto dos Santos Quem apagou a luz aí Não pode encostar na lâmpada aí Que apaga a luz né Bom Moro na rua Carlos Vasconcelos Número 7 Na Tijuca Elienai Pinto dos Santos Você tem que aguardar em casa Que um funcionário da Guanabara Vai ligar pra você Marcando o dia a hora Em loja da Guanabara Pra você fazer a sua compra No total de duzentos reais Que você tem direito Já que você foi contemplada Com um vale de compra No valor de duzentos reais Do supermercado Guanabara Parabéns Elienai Pinto dos Santos hein Olha a segunda-feira tem mais sorteio Fiquem ligados Na Tupi Não é Façam compras no Guanabara É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Eu também vou Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento supermercados mundial Vem aproveitar o nosso arranhar Nosso repórter voador Leonardo Salles Sobrevoando o Rio de Janeiro Alô Leonardo Como é que tá o trânsito Agora meu amigo Alô Leonardo Diga lá Diga lá É Já o Tupi Porque Rolou a bola Pro jogo Brasil A gente atrasou Dez minutos Tu acredita Olha Não atrasa É a mesma coisa Que atrasa lá Zero a zero ainda É Rolou O Messi tá no jogo O tal do Messi O Neymar não tá Mas o Messi tá Tal do Messi Tal do Messi Joga pouco Ele é bobião Ele bota na reta Abre o olho com ele É isso aí Valeu Gilson Ricardo Antônio Carlos Acordando esse Brasil Acorda Brasil Antônio Carlos Antônio Carlos Eu amo Brasileiro Gosto de você Tupi Tupi Antônio Carlos Se aí quer ter um bom plano de saúde Então faça como eu Tenha o Assim Saúde Porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos Todos no Rio de Janeiro Além de ampla rede credenciada Porque o Assim tem mais de quatrocentos mil clientes E seis mil empresas Porque o Assim garante o atendimento Porque o Assim tem interesse em cuidar de você e de sua família O Assim Saúde está te esperando de braços abertos Ligue agora 21029787 21029787 Assim Saúde Os melhores preços do mercado estão no Novo Mundo Filé de peito de frango a granel quilo sete e noventa e oito Leite longa vida aurora ou quatá litro dois e setenta e oito Arroz copa rosa ou cassarola pacote cinco quilos onze e noventa e nove Lava roupas em pó homo multiação leve um quilo Pague novecentos gramas sete e noventa e oito Supermercado Novo Mundo Tá aqui, tá aí em casa Toma vacina minha gente Deixa a gripe pra lá Toma logo e se proteja Que a vida não pode parar Bebês com mais de seis meses Menores de cinco anos Quem tem mais de sessenta mamãe no pós-parto Também é justante Pessoas com doenças crônicas e especiais também devem tomar E até os professores podem deixar essa gripe pra lá Atenção, você tem até nove de junho pra se vacinar E deixar a gripe pra lá Ministério da Saúde, Governo Federal No Guanabara Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Arroz ouro nobre cinco quilos dez e noventa e cinco Leite em pó aurora pela canjuba sete e noventa e oito Condensado pela canjuba TP dois e noventa e nove Carne seca pé aquilo quinze e noventa e nove Calabresa se era aquilo oito e setenta e cinco Filezinho se era bandeja aquilo sete e noventa e nove Faça suas compras e concorra ao sorteio de mais de um milhão em prêmios Vai lá Leia hoje no Jornal O Dia Quadrilha que roubava caixas eletrônicos na Zona Norte tinha a participação de três PMs Médica se recusa a tratar de menino de um ano e meio na emergência e criança morre No Caderno Ataque tudo sobre a reação das torcidas de Flamengo e Vasco que querem mudanças urgentes nas suas equipes depois dos últimos resultados Vá até a banca mais próxima e compre o jornal O Dia O Dia como o Rio gosta de ler e ver Antônio Carlos Um de muitos anos de vida e de sucesso Obrigado meu amigo Um abraço amigão, tamo junto hein Tamo junto, valeu Heleno Parabéns, parabéns pelo seu amigo Super Rádio Tupi, Centro de Operações Rio Giovana Muniz, como é que tá o trânsito agora minha amiga? Conta aí Alô Giovana Opa Antônio Carlos Na Barra da Tijuca, a Avenida Lúcio Costa tem lentidão desde o Parque do Marapendi até o Posto 8 da Praia Na Avenida Pastor Márcio Luther King Jr. o motorista encontra bastante lentidão no sentido in a uma entre Irajá e Vicente de Carvalho Antônio Carlos Valeu Giovana, obrigado aí pelas informações minha amiga Bom dia Da Rádio Tupi Bom dia Antônio Carlos Antônio Carlos Meu povo brasileiro Gosto de você Tupi Antônio Carlos A partir deste instante em Histórias de Cada Um Você vai ouvir a emocionante história da nossa ouvinte Dilma Santos Carneiro, moradora da Barra da Tijuca O testemunho de uma mulher que só teve certeza que amava ao perder o homem de sua vida Uma mulher que é fã do rei Roberto Carlos Querido amigo Antônio Carlos, que honra ter a minha carta lida no dia do seu aniversário Amigo, aos 30 anos de idade, solteiro e decepcionada com os namorados que tive, eu não queria saber de romance sério Eu achava que todos os homens eram iguais, safados, traidores, sem vergonhas Até que no início de 2015 conheci um homem que era a imagem da beleza física e da perfeição do caráter E foi a perfeição que me assustou Eu o conheci numa academia que ele frequentava aqui na Barra da Tijuca Além do corpo escultural, era inteligente e bem-humorado Antônio Carlos, vou voltar no tempo para contar o motivo de não querer tão cedo arranjar namorado É que seis meses antes desse conhecimento, eu tinha sido traída pelo homem que dizia me amar acima de tudo Eu descobri que ele me traía com minha melhor amiga Que amiga, hein, ó E naquele ano de 2014, eu estava decorando o apartamento que ele dizia que seria o nosso ninho de amor Onde teríamos nossos filhos Mas voltando ao único homem perfeito que conheci e que eu não soube dar valor Eu fingi que traía esse homem Porque eu queria ter uma prova dos sentimentos dele, de que ele seria capaz de me perdoar Ele não me perdoou, amigo Antônio Carlos, desse relacionamento rápido, restou uma canção do rei que mandei para ele Ela fala da saudade e da solidão em que estou Quero que ele saiba que eu não o traí Que ele é o amor que eu, por estupidez, não acreditei nele e não soube conservar Quantas coisas eu guardei para lhe dizer Quanto amor e quanta espera por você Quantos sonhos eu guardava dentro do meu coração Inventava mil viagens Sempre em sua direção Meu assunto predileto era você E os motivos só agora eu posso ver É incrível como a gente às vezes passa pelo amor Sem saber que está diante do que sempre procurou Olha meu amor Nem o tempo apagou a falta que você me faz A saudade que você deixou ainda é demais Nessa hora é que a gente sabe o que é solidão Olha meu amor Uma história que jamais se esquece e não acaba assim Na verdade você é um sonho que eu guardei pra mim E é você que vai ficar pra sempre no meu coração Você também pode ter a história que marcou sua vida Contada aqui em as canções do Roberto Carlos E as histórias de cada um É só escrever para o Show do Antônio Carlos Rádio Tupi, Rua Fonseca Teli, 120, Bairro Imperial de São Cristóvão Ou mandar e-mail para showdoantôniocarlos Tudo junto, arroba tupi.am Segunda-feira mais uma carta com as canções do Roberto Carlos E as histórias de cada um Bom dia da Rádio Tupi Bom dia da Rádio Tupi Super Rádio Tupi No oferecimento de Telerio Preços e condições de presente pra você Tupi Notícias E as últimas da hora Rafael Souza A Guarda Municipal do Rio lança nesta manhã Na sede do órgão um programa para incentivar funcionários A adotar práticas com consciência ambiental O evento contará com exposição de materiais reciclados E apresentação de peça teatral Dois homens foram presos hoje por policiais militares Do Batalhão de Rocha Miranda Durante patrulhamento em Cascadura Na Zona Norte do Rio Com eles foram apreendidas uma pistola e uma motocicleta O túnel Sá Freire Alvim Copacabana Está parcialmente interditado Por causa do vazamento de água no local O trânsito já apresenta retenções A partir da Rua Barata Ribeiro Equipes foram acionadas para a região A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca Para o litoral do estado Segundo o Centro de Hidrografia Ondas de até 3 metros podem atingir a Orla Fluminense Entre 3 horas da manhã de amanhã E 3 horas da manhã de domingo A seleção brasileira de futebol Está empatando em 0 a 0 Com a seleção da Argentina Em Amistoso realizado em Melbourne Na Austrália Agora na Rua Fonseca Teles No bairro Imperial de São Cristóvão O céu parcialmente nublado Temperatura de 23 graus Tupi Notícias E as últimas da hora Próxima edição Às 8h25 Informação Esporte e emoção Tá tudo aqui Super Rádio E Telerio As melhores ofertas você encontra aqui Tudo em até 12 vezes sem entrada e sem juros no cartão E com entrega grátis Aproveite! Televisor Panasonic 32 polegadas LED 1.299 reais Em 12 vezes sem juros no cartão Retrigerador Consul 261 litros 1.098 reais Em 12 vezes sem juros no cartão Forno elétrico Vicine 38 litros 299 reais Em 12 vezes sem juros no cartão Porque a dela é Rio É do Rio Antônio Carlos Antônio Carlos É o povo brasileiro Gosto de você Tupi Antônio Carlos Eu já tenho meu aniversário Muita gente presente aí, não é? E me parabenizando Renato Cantarino Meu velho companheiro Aquele abraço O Roberto Cury O maior festeiro do Brasil Ele trouxe um troféu Depois me mostra o troféu Que você trouxe aí A turquinha da ACM Rubinho da Polícia Federal O Brás Francisco Brás Que foi comandante Da Polícia Militar No Rio de Janeiro Comandante-geral Muito obrigado aí pelo carinho, né? Jorio Honar Agora com as previsões Para os nativos de Arias, Touro e Gêmeos Arianos, atentos Ariano Mais um pouquinho Alguns dias E ficará livre Para agir Não faça críticas não Quando o período é bom Tudo caminha Para o bem Para a felicidade Número 17 Taurinos Taurinos, é com vocês agora, né? Taurino Sucesso ao realizar uma compra importante Talento reconhecido Cuide da parte espiritual Número 46 E agora veja o meu signo Som geminiano Geminianos Atenção Gêmeos Gêmeos Resposta sobre estudo Viagem Ou transação comercial Termina um trabalho E arranja um tempinho também Para descansar Número 14 Número 14 Zorionara volta Daqui a pouco Com as previsões Para os nativos de câncer Leão e virgem Aguarde Antônio Carlos A Paulinho está na linha Para falar com você O Apolinho? O Austin Rodrigues? Que prazer Fala aí, Paulinho Como é que é, rapaz? Torcer, torcer, torcer Sempre por você, Antônio Carlos Aqui o Austin Rodrigues Seu irmão querido O Apolinho Passando para te dar um beijo Um abraço Desejar um dia especialmente feliz Pau na máquina, amigo O pau está na máquina Obrigado, de coração Antônio Carlos É um povo brasileiro Gosto de você Antônio Carlos Na soca, pipoca, milhozinho Melhor que comida de São João Só as ofertas do Mundial Bacalhau Porto Borru Aquilo 35,50 Azeite Borges Extra Virgem 12,85 Bussarela Aquilo 14,50 Leite Moça Lata 3,95 Carreço Hino Quilo 7,75 Filha de Branco Sadia 1,790 Camarão Cinza 1,2790 O Mundial da Rua do Riachuelo Está de cara nova Venha conhecer Mundial O melhor preço total Conhecendo melhor o seu meio de transporte O programa Empresas de Portas Abertas É uma nova forma de relacionamento Com os passageiros dos ônibus do Rio Com ele você pode conhecer as empresas de ônibus E saber muito mais sobre o principal sistema de transporte coletivo do nosso estado Para se informar sobre esse programa Acesse www.fetransport.com.br Barra Portas Abertas Empresas de Portas Abertas Aproximando você do transporte do Rio Música Música Antônio Carlos Guaracampi é sabor de sobra pra todo mundo Você já conhece os refrescos em copo Que vai pro lanche das crianças Pras festas Olha, é muito bom se refrescar com um Guaracampi geladinho Aproveite e leve pra sua casa Você encontra nos principais supermercados Os concentrados nos sabores de açaí, groselha, mate E o delicioso Guaraná Natural da Guaracampi É só misturar com água e fazer nove litros de refresco Guaracampi é natural Você vai gostar Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Supermercados Mundial Vem aproveitar o nosso ranhar Antônio Carlos Marina, a rádio está nos ares Hoje, alô Marina, como é que está o trânsito agora, minha amiga? Muito bom dia, Antônio Carlos Um feliz aniversário pra você Obrigado, Marina Olha, a gente começa falando do trânsito na linha vermelha Muita retenção nesse sexta-feira Pra quem vai pro centro da cidade No trecho entre Vigário Geral até a rodovia Washington Ruiz Tá bem parado E a partir ali do Galeão A movimentação vai intensa até a chegada ao Caju Na rodovia Presidente Dutra Dificuldades em direção ao Rio de Janeiro Na altura do Jardim América E também São João de Meriti E quem segue pela Avenida Brasil Perde tempo em direção ao centro de Guadalupe Até Fazenda Botafogo Também na altura de Parada de Lucas Cordovil E da Penha até Ramos Promoção Amor da Gama Rio Sul A cada R$ 250,00 em compras Você ganha um cupom E concorre a três scooters Bir Royale 200 Rio Sul, o shopping carioca A qualquer instante Novas informações Direto do Tupicóptero Valeu Marina Obrigado aí pelas informações E na linha telefônica Um grande amigo Um amigo do coração O nosso querido deputado Líder do seu partido Dionísio Lins Bom dia meu amigo Dionísio Bom dia Bom dia Antônio Carlos Eu quero cumprimentá-lo pelo seu aniversário E cumprimentar a Super Rádio Tupi Para conquistar o maior talento do rádio brasileiro Obrigado Colocar o show de Antônio Carlos no ar Pela Tupi Significa dizer Dominar a audiência Em todo o estado do Rio de Janeiro Obrigado Quero dizer mais O meu pessoal de Madureira É todo só da Antônio Carlos Parabéns a você Obrigado Obrigado Quero dizer que você É um talento E um iluminado Obrigado querido Te proteja E parabéns Pelo belo show do Antônio Carlos Obrigado Isso aí é coisa de amigo Amigo começa amigo Exagera um pouco as vezes Mas muito obrigado Meu amigo Dionísio Lins Obrigado Obrigado Tá convidado logo mais Pra tomar um vinho Tá convidado Tá convidado logo mais Obrigado comendador Obrigado comendador Bom dia Bom dia comendador Renato Vilaça Trouxe um negócio Pra gente beber Trouxe um vinho aí Nosso coronel Renato Vilaça Presente Gelson Cunha Gelson Cunha não quis trabalhar comigo Falou não Paga muito pouco Tá mascarado Ficou mascarado Ficou lá Agora perdeu a Juju Porque agora O nosso Gilson Ricardo Falou Deixa a Juju comigo Um abraço Um abraço pra você É isso aí Quanto a música da Juju aí Como é que é Conta essa história Novidade Na novela A Força do Querer Isso Silvana Silvana A viciada em pôquer Ela vai mais uma vez jogar pôquer Só que Antônio Carlos Aí começa Perde 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 E já tá devendo Um troco preto Quando de repente Ao invés de ir embora Ela acha que não Tá na hora de eu ganhar Tem que reverter isso Joga, joga, joga Resultado Entrega o carro Perde o carro Na mesa de pôquer Quero ver o que que ela vai contar Pro marido né Como é que ela vai contar isso Vai ficar a pé Oi? Vai ficar a pé Vai ficar a pé Sem carro Entrega o carro Documento Tudo Lá pro cara Do jogo Enquanto isso Rubinho que Vai fugir da cadeia Que a Bibi vai ajudar Eu já contei isso aqui ontem Eles vão abrir Montar uma refinaria De drogas E vão rapaz Alugar um apartamento Em Ipanema No Leblon De frente pro mar Estilo 5, 7 quartos Vão ficar cheio da grana Bibi vai ficar deslumbrada Aquele luxo Aquela coisa toda Ela vai adorar Virar traficante Só que tem um detalhe Eles são prisioneiros Do apartamento Ah é? Não pode nem abrir janela Tem que ficar com a janela Fechada Não pode sair do apartamento Pra dar a impressão Que o apartamento Tá vazio Pra não chamar A atenção da polícia Ah é Quer dizer Uma riqueza Que ninguém quer Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena E por enquanto é só Estamos conversando Vamos embora Pra gente salgadinho O que que ela é Eu sou o Ricardo Brasil e Argentina Como é que tá o jogo? 21 jogados Do primeiro tempo 0 a 0 Lembrando pra galera Que é amistoso Não tá valendo nada Senão ele fica Pô O cara da Argentina É sempre bom Mas esse jogo Não tá valendo nada É amistoso Só amistoso 0 a 0 né 0 a 0 21 do segundo tempo Do primeiro tempo Na Austrália Lá o Tubarão é bravo É isso aí Daqui a pouco a Pudica É com a simpatia O Tubarão lá é comedor Simpatia de hoje Qual é a Pudica? Hoje Antônio Carlos Olha aí mulherada É para fazer o homem Tomar a decisão De casar Antônio Carlos É beleza Casar é bom não é Antônio Carlos? É eu gosto Eu gosto Olha a blusa que ela tá hoje Ela tá com a blusa arrebentando Antônio Carlos É verdade Amarelinha né Em homenagem ao adversariante O meu grande amigo Nené O grande compositor Nené Olha só Ele fez essa música em mim Homenagem Olha só Olha só Alguma dúvida né Nené Tá aí Tá aí o grande Nené Bom dia Nené Bom dia amigo Feliz aniversário Obrigado Deus te abençoe Te proteja Nossa senhora te guarda Canta, canta Como é que é o negócio Eu sou um negão De tirar o chapéu Como é que é o negócio Você é um negão De tirar o chapéu É mesmo Não posso dar morte Se não você Creu Ai Ganhar na mãe É o creu mesmo É o creu mesmo É o creu mesmo Deixou Creu Matador artilheiro Centroavante artilheiro Sete horas Trinta e sete minutos Antônio Carlos Antônio Carlos Antônio Carlos Sete com o Costa Azul Ao seu lado Pra você ter preço baixo De verdade Tamo junto Com o Timpré você recarrega e dá um show Recarregue agora mesmo A partir de trinta reais E ganhe mais um giga de bônus Por sete dias E mensagens WhatsApp Por trinta dias Isso mesmo Você recarrega a partir de trinta reais E aproveita uma semana inteira Com mais um giga de bônus de internet Pra navegar muito Se você é cliente Timpré Recarregue agora pra aproveitar Se ainda não é Compre seu chip E venha pro Timpré Diferente até de tudo Ofertas válidas até trinta de junho de dois mil e dezessete Leia hoje no Jornal O Dia Quadrilha que roubava caixas eletrônicos na Zona Norte Tinha a participação de três PMs Médica se recusa a tratar de menino de um ano e meio na emergência E criança morre No Caderno Ataque Tudo sobre a reação das torcidas de Flamengo e Vasco Que querem mudanças urgentes nas suas equipes Depois dos últimos resultados Vá até a banca mais próxima E compre o Jornal O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Supermercados Casa do Sabão Aproveite nossas ofertas Somente até este domingo Arroz caçarola cinco quilos onze e noventa e cinco Biscoito balduco gulosos cento e quarenta gramas noventa e nove centavos Feijão preto caldão um quilo três e noventa e nove Café pimpinela quinhentos gramas nove e noventa e oito Leite condensado moça lata trezentos e noventa e cinco Gramas quatro e oitenta e nove Supermercados Casa do Sabão De braços abertos pra você No show do Mário Belisario Quinze para as seis da manhã Você ouve dicas e orientações Para uma vida mais saudável Consulta Popular Oferecimento Consulta Carioca A saúde de qualidade a preços que você pode pagar Ligue vinte e quarenta e dois zero três zero três Antônio Carlos Meu querido Miguel, o Marcos tem uma piada boa pra contar pra gente Quem que mandou essa piada, hein, ô Miguel? Conta aí pra gente, hein? Quem que mandou essa piada pra gente, hein? Tatiana Queiroz de Realengo Mandou essa aqui, Antônio Carlos Como é que é? A mulher fazendo comida, conversando com o marido amor Eu tô pensando aí A gente completa quinze anos de casada essa semana O que você acha da gente de matar um porco? Ô mulher, que culpa tem um pobre de animal Se você tem que matar, tem que matar teu primo que apresentou a gente É boa, é boa, é boa Jorionara, agora maior astrologador O país com as previsões para os nativos de câncer, leão e virgem Cancerianos, atentos Câncer, importante decisão sobre uma compra Não aceite palpites, não Siga o que mandar a consciência Ninguém conhece os seus problemas se você mesmo Número dez Você é de leão, preste atenção, leão Pra leão, reconciliação ou novo amor? Leão, quando ama, vai Corpo e alma É por isso que sofre Aprenda a dominar as emoções Número trinta e nove E agora veja os virginianos, virgem Virgem, prepare-se pra resolver algo complicado Será que lutar sozinho, hein? Tá sendo testado Número quinze Jorionara volta daqui a pouco com as previsões para os nativos de Libra Escorpiano e Sagitário Aguarde Show do Antônio Carlos Esporte Brasil e Argentina Jogando no Pactalzinho Não é maluco não, mas vinte e dois Vinte e dois jogados, zero a zero Brasil e Argentina Amistoso é assim mesmo, né, Antônio Carlos? É Tocando a bola Agora, resultados que fecharam a rodada do Campeonato Brasileiro O Grêmio gol de seis a três da Chapecoense O Atlético-NN, que é gol de três a zero da Ponte Preta E o Bahia gol de um a zero do Cruzeiro Campeonato embolado é esse O Antônio Carlos, eu acho que esse campeonato vai ser disputado até o final É verdade, né? Agora tem que ver o Flamengo aí que o treinador tá balançando Se perder domingo pra vai ir Aí cai Cai, não tem jeito, aí cai Valeu Valeu Antônio Carlos É um povo brasileiro Gosto de você Antônio Carlos Linguiça Suína Seara cinco quilos, quarenta e quatro e noventa e cinco Cerveja Bohemia, lata trezentos e cinquenta ML, dois e quarenta e nove Coca-Cola, três litros, seis e quarenta e cinco Cerveja Estela Artois, lata trezentos e dez ML, dois e oitenta e cinco Uva Thompson, quinhentos gramas ou maçã fujo de quilo, dois e noventa e nove E todas as segundas, terças e quartas, feirinha de frutas, legumes e verduras Com preço e qualidade imperdíveis Mega Box, muito por muito pouco Avenida Brasil, nove mil quinhentos e sessenta e um Passarela quinze ou laria Se beber, não dirija A família Tupi recebe todo mundo de braços abertos Eu sou Alex Sander, cantor, hashtag Partiu Tupi Antônio Carlos Você aí quer ter um bom plano de saúde? Então faça como eu, tem o Assim Saúde Porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos Todos no Rio de Janeiro, além de ampla rede credenciada Porque o Assim tem mais de quatrocentos mil clientes e seis mil empresas Porque o Assim garante o atendimento Porque o Assim tem interesse em cuidar de você e de sua família O Assim Saúde está te esperando de braços abertos Ligue agora, dois um zero dois nove sete oito sete Dois um zero dois nove sete oito sete Assim, saúde Na pescaria de ofertas do Inter, só dá paixão Quer ouvir? No Inter até sábado Alcatra, peça inteira, quilo dezoito e noventa e cinco Filhazinho Seara, um quilo sete e noventa e oito Leite Longa Vida Glória, dois e setenta e nove Leite Moça, três e noventa e oito Suf, dois quilos sete e cinquenta e oito Nesta promoção, um quilo sai por três e setenta e nove Quale, quinhentos gramas, três e noventa e oito Pescoa Inter, paixão por você Estou recebendo um troféu lindo O nosso Roberto Cury, presidente da SACA Que a Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca Me trouxe um troféu, olha o que está escrito no troféu, hein? Diz lá Ao maior comunicador do Brasil Antônio Carlos O que que diz aí? Assim, ó Ao maior comunicador do Brasil, Antônio Carlos Rádio Tupi, homenagem da SACA Que bem, dois de junho, nove de junho de dois mil e dezessete Roberto Cury, presidente Grande Roberto Cury, obrigado Grande Roberto Cury E meteu uma gravata lá que é brincadeira, ó a gravata do ano Gravata é pá, pra botar, pra arrebentar, né? Grande figura, né? Bom, minha querida Zora e Honar agora com as previsões para os nativos de Libra, Escopiano e Sagitário Libriano Os atentos Libra É tempo de dar asas à imaginação Apoio de amigos, parentes Mas não espere também, que adivinhe seus pensamentos Número setenta Você é de escorpião? Preste atenção, hein? Escorpiano Quer mudar de ambiente? Não será difícil Cada um de nós tem os seus direitos e obrigações, né? Lute pra vencer Número noventa e oito E agora a vez dos sagitarianos Sagitário? Sagitário Esqueça alguém que prometeu e não cumpriu Você pode refazer a vida O amor vai renascer Número dezenove É isso aí, né? Zoronara Volta daqui a pouco com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixe Aguarde E agora a receita do dia Alegria Alegria, alegria Todo carros, bom dia Ela mora em Nilópolis, terra da beija-flor Não é? Minha querida Mônica Paula da Cunhalo Alô Mônica, bom dia Bom dia, meu amado Você tá boa, querida Eu tô ótima E você tá bom, né? Eu tô, eu tô que tô, né? Ô, 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 minha querida Mônica Você, você foi eleita a cozinheira de hoje do programa Ganha de presente Um vale de compras no valor de duzentos reais do supermercado Guanabara É um bom presente, né Mônica? É ótimo, querida Que beleza, hein? Então vamos lá Receita de hoje, Mônica Quando você comer do meu cremozinho, oi, você vai ficar doidinho Gostei do oi, oi, gostei do oi É oi Olha o pessoal chegado a um oi aí Oi E um cremozinho aí, lágrimas de papel na mão O gravador Vamos aos ingredientes, minha amiga, vamos lá Uma lata de leite condensado Duas caixas de creme de leite Sim Meia xícara de leite Um sachê de gelatina sem sabor E dez colheres de açúcar Tudo isso? Olha só É só isso, né? É só isso Aí, aí como é que faz, Mônica? Faça uma calda caramelizada com as dez colheres de açúcar Coloque na forma de pudim Sim No líquido de licuador Bata o leite condensado O creme de leite Já bateu, já bateu E aí? E dissolva a gelatina no leite morno Em meio, meia xícara de leite morno Coloca tudo no liquidificador e bata Então bate, bate mais um pouco aí Bata, bate, 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 bate Bateu, 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 bateu Aí, e aí, e aí, como é que é? Coloca na forma caramelizada e leve para gelar durante duas horas E tá pronto E pode desenformar e seguir O que que é isso, Mônica? É um pudim de leite condensado Pudim de leite condensado, beleza É bom demais É bom demais Ô Mônica, é só passar aqui na Rádio Tupi Não é? É rua... Toda hora eu tô decorando o endereço Rua Fosseca Tele 120 Rua Fosseca Tele 120 Alto de São Cristóvão Rua Fosseca Tele 120 120, né? Eu posso te passar Entre uma e quatro da tarde Pra pegar teu presente Um vale de compra no valor de duzentos reais Do supermercado Guanabara Tá legal, querida? Eu posso te parabenizar Pode, meu amor Pode tudo Pode Olha só É, parabéns pra você, tá? Você é um grande comunicador Obrigado, meu amor Obrigado Você foi com uma família Que também é ótima Você não é dez Você é mil Tô no meio das feras aqui Valeu, Mônica Um beijo, querida Muito, querida Bom, Itaia Pudica Com a simpatia do dia Simpatia de hoje Qual é, minha amiga? É, especialmente pra mulher Fazer o homem tomar a decisão de casar Bom, como é que faz? Como é que faz, né? Como é que faz? Já posso? Pode, pode Ensinar? Vamos lá Olha, minha amiga, presta atenção Você vai ralar um coco seco Atenção, mulherada Não é comprar aquele pacotinho de coco ralado pronto, não Você vai ralar um coco seco Juntar um litro de leite Tá notando? Uhum Uma xícara de chá De açúcar E uma xícara de arroz Você vai levar ao fogo pra cozinhar Você vai fazer, na verdade, um arroz doce Agora, quando o arroz Presta atenção Porque você tem que seguir esse passo a passo Quando o arroz começar a secar Você chega perto da panela E chama em voz alta Fulano Fulano Antônio Carlos Você vai se provar Vem Vem amor Para junto comigo Você decidir se casar E aí? Entendeu? Isso é importante Você vai dar o arroz ao homem Porque esse arroz é tido como encantado Olha, eu tenho essa simpatia há uns 40 anos E muita gente já casou com ela Beleza Na manhã é sábado Ah, na manhã é sábado É de segunda-feira Dia dos namorados Dia dos namorados Para dar de presente Ganhar presente Do namorado ou da namorada E bom presente Bom, bom Com a joia de preferência Peraí, antes de ir para o intervalo A melhor receita da semana Qual foi a eleita? Quem é que foi eleita, hein? Célia Regina Afonso Rodrigues Que foi segunda-feira O doce de banana na frigideira Ela é de São João de Miriti A Célia tem que passar aqui, né? Pode passar De segunda a sexta De umas quatro da tarde Tá aí Passa aqui para pegar Tem o teu presente Um vale de compra No valor de cem reais É um prêmio adicional, né? Do supermercado Guanabara Parabéns, hein? É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Eu também Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Supermercados Mundial Vem aproveitar o nosso ranhar Antônio Carlos Nosso repórter voador Leonardo Salles Como é que tá? Ah, é a Marina Raiza que tá, né? Marina Raiza Fala aí, Marina Oi, Antônio Carlos De volta aqui no Tupicóptero Sobrevoando a região da Avenida Brasil Tem um carro capotado ali Em Coelho Neto As retenções já estão chegando A realengo A tensão motorista Bastante lentidão Principalmente na pista central Na linha vermelha Que vai em direção ao centro da cidade Perde tempo entre Caxias e o Galeão E no trecho entre a Maré e o Caju Na ponte Rio-Niterói Dificuldades em direção ao Rio de Janeiro Dos acessos até o Moganguê Mas principalmente na chegada ali à Avenida Brasil E na saída pro Venduto do Gasômetro Tempo de travessia já passa dos 20 minutos Subenino proteção total A fachada da sua casa protegida contra infiltrações, fissuras, mofo e maresia A qualquer instante, novas informações direto do Tupicóptero Valeu Marina, obrigado aí pelas informações Bom dia Da Rádio Tupi Bom dia Diga lá Flavis Monteiro Esse meu recado vai pra você Administrador, predial, construtor Atenção O que vem logo depois da frase Mãos à obra É a House Board Na Avenida Pedro II, duzentos e vinte e dois Em São Cristóvão A House Board é uma loja especializada em equipamentos Segurança, sinalização, carrinhos de plataforma E carga, e artefatos e borracha Entregamos em todo o estado House Board Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Arroz Ouro Nobre, cinco quilos, dez e noventa e cinco Leite em pó, arona pela Canjuba, sete e noventa e oito Condensado pela Canjuba, TP, dois e noventa e nove Carne seca, pé, aquilo, quinze e noventa e nove Calabresa, se era, aquilo, oito e setenta e cinco Filhazinho, se era, bandeja, aquilo, sete e noventa e nove Faça suas compras e concorra ao sorteio De mais de um milhão em prêmios Vai lá! Vai lá! Vou deixar na mão, a família vai gostar Mas se eis do algodão pode comparar Escolha sempre o melhor papel de N, tudo bom Na sua casa só papel, nó, João Escolha sempre o melhor papel de N, tudo bom Eu sou a Célia da Banda Forroziar, hashtag partiu, tupi. Olha, todo dia eu acordo perto de três e meia da manhã, alegre, acreditando na vida, pronto pra mais um dia de trabalho, otimista, porque eu durmo bem, eu durmo no colchão, eu tô bom. E o nosso programa começa às seis horas da manhã, né? Nosso programa conta com o prestígio da marca Ortobom, a maior e melhor marca de colchões em todos os mercados do Brasil. Ortobom, colchões, camas, travesseiros, olha, são mais de mil e setecentas lojas em todo o Brasil pra atender você. Aí perto de você tem uma loja Ortobom, onde você pode comprar à vista ou parceladamente. Anote aí, Ortobom. Aqui que tá. Carne bovina, pá, paleta, peito a cem quilos, treze e noventa e cinco. Açúcar refinado, guarani, quilo, dois e trinta e nove. Farinha de trigo primoto tradicional ou rosa branca especial, pacote quilo, um e noventa e nove. Lava roupas em pós surf, pacote dois quilos, sete e noventa e oito. Nesta embalagem, o quilo sai por três e noventa e nove. Supermercado. Novo mundo. Tá aqui, tá em casa. Antônio Carlos. O Ricardo Campelo, quem é que tá na linha, hein, o Ricardo Campelo? Garcia Duarte. Grande Garcia, fala aí, querido, como é que é? Que prazer estar aqui, Antônio Carlos. Sou seu fã e o povo do Rio de Janeiro também. Todo mundo aproveitando pra parabenizar você. E eu tô aqui, em nome da Patrulha da Cidade, pra dizer que é um prazer ter você na Tupi e na companhia do Garcia. Parabéns! Valeu, valeu, grande Garcia. Puxa, eu fui ledor da Patrulha no tempo do Samuel Corrêa aí. Faz tempo, né? Valeu, Garcia. Obrigado aí pela parte. Tem o Alexandre Ferreira também. Alexandre, agora tá na Tupi. Grande Alexandre Ferreira. Fala aí, Alexandre. Alô, alô, meu amigo Antônio Carlos. Bom dia. Bom dia pra todo mundo que tá ligado aqui na Super Rádio Tupi. E acompanhando o seu programa nessa festa toda, né? Tô aqui também pra comer um pedaço de bolo. Desejar feliz aniversário. É o seu amigo Alexandre Ferreira. Falar da honra que é dividir o microfone com você numa emissora como a Rádio Tupi. Muito feliz de estar aqui junto com você também, comemorando Idade Nova. Estreando Idade Nova, hein, Antônio Carlos? Parabéns, saúde, paz, muita alegria. Dá um sorriso pra mim aí, Antônio Carlos. Já tô, já tô, sorriso dele de manhã. Valeu, né? Jorionara, Capricórnio. Como é que tá Capricórnio, hein, minha amiga? Diga lá. Pra Capricórnio, Antônio Carlos. Mudança de emprego, de profissão, de cidade. Melhoria financeira. Número três. Você é de Aquário, preste atenção, hein, ó. Aquário. Decisão importante, viagem, mudança. Você tá longe da família? Ih, pode voltar pra matar saudades. Número cinco, a dia cinco. Peixes, como é que tá Peixes, hein, ó. Peixes. Se ainda não encontrou seu grande amor, terá essa alegria. Convite pra festa, passeio ou viagem a qualquer momento. Número meia nove. Meia nove, né, Zora e Onara, volta a segunda-feira em nosso programa. Bom final de semana, minha amiga. Eu agora vou falar sério com você. Para combater o rombo da Previdência, diminuir as desigualdades e corrigir as injustiças que ameaçam os benefícios da Seguridade Social, o Governo Federal está propondo uma reforma para salvar a Previdência. São medidas importantes para proteger o Brasil e os brasileiros. Precisamos reformar hoje para garantir o amanhã. Porque salvar a Previdência não pode esperar. E o Brasil não pode parar. Saiba mais em reformadaprevidência.gov.br. Governo Federal, Ordem e Progresso. Antônio Carlos, Antônio Carlos. Eu quero agradecer a essa gente toda presente, meus queridos ouvintes, meus companheiros que estão presentes aqui no estúdio da Rádio Tupi para comemorar o meu aniversário. Obrigado, obrigado de coração. Cláudio Monteiro já está chegando aí com a corda toda para apresentar o seu programa. E aí, Cláudio, como é que é? Tudo bem? Eu vim trazer um abraço para você, eu vim trazer um abraço para você, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, da Rádio Tupi que te recebe de braços abertos. Você está sendo responsável por uma revolução no rádio do Rio de Janeiro. O Ivoque chegou essa semana e nunca antes da história desse país tivemos uma audiência tão animadora. Significativa. Exatamente, e até histórica. E não para de crescer, vai crescer mais. Graças a Deus. Amém. Olha aqui, vamos fazer uma coisa para pensar, vou perder, vou tirar de presente um minuto, dois do meu programa, que vai começar já já. Pessoal, todo mundo de pé cantando parabéns para o Antônio Carlos. Vamos gravar isso aí. Atenção, atenção, vou voltar até três e é parabéns para você, para o Antônio Carlos. Um, dois, três, vamos lá. Parabéns para você, bom. Mais a data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado a todos. Antônio Carlos. Obrigado a todos vocês, hein. Valeu. Chegamos ao final, segunda-feira, a partir das seis da manhã, juntinho novamente. Vem aí o programa Clóvis Monteiro. O Clóvis Monteiro Show. Um grande abraço, meu querido. Valeu, parabéns, Antônio Carlos. A maior audiência do Brasil. A Super Rádio Tupi apresentou o show do Antônio Carlos. ZYJ 455. ZYJ 455.